Oi pessoal, boa tarde. Mais uma live de decoração de bolo para vocês. Sejam todos bem-vindos. Chegando, já vão deixando o curtido de vocês, tá? Boa tarde para todo mundo. O bolo descobriu que a bolo pede, é verdade. Tá bom, então vou começar por aí. Vocês podem chegar e já ir compartilhando, tá bom? Vamos... É... Ó, dá uma olhadinha no meu bebezinho ali. Olha, meu bebê. Não é tu não, Mariana. Mariana, a pessoa quer ela. A imagem tá boa para vocês? Tá bom, tá escuro. Tá, Mariana? Olá, Erika Pérez. Tá ótimo. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Vamos deixar o like vocês. Vamos compartilhar. Lindo seu bebê. São aí de costume da Poliana. Já, já vamos entrar com bolão, bolão. Vamos começar com o bolo de andar, fala aí. Vamos começar com o bolo de andar lindo. Eu estou bem, estou ótima. Eu queria toca, não acho que nem toca. Oi para a Juscelene. E aí, tem que procurar. Saudade, Deise. Hum, não me mata. Solange Souza. Oba, um bolo de andar. Isso, bolo de andar. Que isso, bolo de andar. Oi, pessoal. Tu tá cortando a minha cabeça? Não. Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma live de decoração de bolos. Quinta, Cássio, um alô. Salvador. Quantos bolos? Três. Três, né? Três. Três bolos. Obrigada, Alcione. Alcione Melo. Até aí. Até aí. Até aí apertando. Apareceu o tabuleiro, vai o KKK. Ha, ha, ha. É não, né, deu. Hã? Deu da mulher, não. Não, é. Cara, lá, cancelou. Tá bom, não pode dar 20 reais no tabuleiro. É. A pessoa deve estar doida aí. Caso não alguém que faça bolo, salgado, brigadeiro pra ela. Obrigada, irmã. E esse bolo aí tem brigadeiro e o KKK, né? Está aí porque o KKK é? Esse bolo aí é porque o KKK é? Eu acho que é o de andar, né? Só tem um monte de leite. Sim. E o Dereca queria uma batedeira igual a sua. Deus vai te dar, amiga. Igual ele deu pra mim. Tá? Não se preocupe, não. Eu queria um pano de prato molhadinho e vou estar limpar nas minhas mãos. Aline, goi, suau, vou fazer bolo. Pra bordas de zinco. Que corante eu uso? Zinco. Prato. Pratinho. Tem que ser prato. Prateado, ó. Branco com prata. Dá certinho. Boa tarde, Andréa. Boa tarde, Anete. Rosa e Rangel. Chegou bem na hora. Águida. A imagem tá boa, o som tá bom. Porque ontem o negócio tava bravo. Tava russo. Já hoje parece que tá bom. Ô, não é isso? Eu creio que é o bolo maior que tá aí dentro. Com um dos que está no freezer. É. Não, esse é baixo. É o mais alto, Mariana. Será que você tá aqui dali? Beijo, Josi Cardoso. Deixa eu ver. Um beijo, mulher. Cuidado. Tem que trazer pra mim. Mariana, tu se lembra? Sim. O que não é todo o chocolate é o outro, né? Não é esse medalhíssimo, não, não? Não. Esse aqui é o da Astribulosa. Adoro. É, eu acho que é. Claro que você não pode, Mariana. Mas diz coisa aí, pai. Não dá. Me dá uma aí. Dessa aí eu vou só desvirar. Sem tirar a sacola. É. Não, eu vou só desvirar. É, 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 é. Esse é o chocolate. Esse é o chocolate. Viu? Viu? Eu balei. Não, Adriele. Dificilmente a gente tá indo agora pro Face. A gente tá movimentando mais o canal. Né? Quem não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva. E por favor, já vamos deixando o like. Vamos deixar o like. E aí, eu preciso, Mariana, de tomar um animesolida. Eu faço tudo e esqueço do principal, que é como remédio. Bebe, né? Aquela potinha de vidro. Não, por que não? Aquele potinho de vidro lá não tava dentro, não? Tá, não. Vai estar dentro da minha bolsa. Boa tarde, vamos dar um oi. Sou de Rolim de Moura, Rondônia, do Cineia. Oi, do Cineia. Tudo bom? Beijos em Lindinalva. Déia, Mouros. Boa tarde. Oi, Déia. Tudo bom? Rapaz, a bolsa dela é chique. Ela comprou novinha, ó. Tu é doida. Tareza, tá? Oi, Nifa. Tudo bem? Quero saber quem foi que vocês já mandou o presente pra mim. Pega. Pra que esse leite? Não, não, obrigado. Não, 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 tá malhado. Calini, Calini. Pode vir pra cá, nega. Tô te vendo aí nessa janela. Oi, Janete. Eu também tô... Ai, Nifa, eu também tava com saudades. Estava meio aqui aposentada. Peguei e me aposento. Quem? Eu. Me aposentei mais cedo, sabe? Comecei a trabalhar cedo pra aposentar logo. Então é o maior que tá nessa geladeira aí. Obrigado, Rose. Isso é um... Um carinho enorme. Muito obrigada. Vamos ver as coisas lá. Boa tarde. Boa tarde. Que horas essa válvula é pra Manaus? Ali, pra tu ter sabido. Eu vou amanhã... Eu vou chegar pela... Na segunda-feira, 8 horas da manhã. Lá na rodoviária. Você vai mostrar daqui aqui, ó. Você vai mostrar daqui aqui, ó. 9 horas da noite. Comprei esse horário, porque... Pra não atrapalhar quem vai me buscar na rodoviária, né? Chega às 6 horas da manhã lá. Quem vai me buscar na rodoviária? Pode tirar. Fica com a plaquinha lá esperando assim, ó. Igual nos filmes, eu vejo nos filmes, os pessoal com as plaquinhas, os nomes que das pessoas da galera. Ela já sabe quem sabe, mas ela não precisa disso. Beijos, meu bem, Alcione. O sono doido, parece que eu tô até grave, né? Será, mas... Será, rapaz. Do nada assim. Gente, hoje eu já tô fazendo 12 semanas. Três meses. Três meses. E não tem nem gosto. Só quadril. Não tem, gente. Só quadril. Nada de gosto. Nada, nada, nada. Meninozinho, recebe que tamanho da fatia. Mas não, vai ser lindo, menino. Que menino. Lindo, lindo, lindo. Se for menino, vai ser lindo. Se for menina, vai ser... Vou gostar desse lindo. Deus, não tem misericórdia. Tu já tá pensando desse lindo, né? É. Pessoal, deixa eu dar uma dica pra vocês aqui. Bolo de andar. A cliente queria cocô su nele, tá bom? Olha o que que eu fiz. Eu não podia pôr o que eu fosse no meio nem embaixo. Então eu coloquei ele primeiro, na hora que eu fui rechear, pra quando eu virasse, ele ficasse em cima. Que não vai comprometer a estabilidade do meu bolo, de jeito nenhum. Essa forma é lá, 30, é? Dá pra quantas pessoas mais de 50? 50. Sim. Eu creio que sim, Tamirizinho. Com as 22 semanas, em janeiro, já dá de ver o sexo. 22, é? Sei lá. Vocês vão se preparando aí pra mandar presente pra Mariana. Porque eu não vou dar conta de comprar tudo pra essa neta. Ai, Érica. Graças a Deus que o zinjôo passou. Mas a vontade é de comer a lasanha e continua. Hoje eu vou lá na minha irmã, que eu vou jantar uma lasanha assim. E lá, que a pouco tá acabado aqui. Hoje vai da escola bíblica. Não, hoje daqui a pouco tá acabado aqui, eu vou pra lá. Aí depois eu volto. Vou estruturar esse bolo todo no palito, tá? Vou fazer uma estrutura bem boa, tipo uns oito palitos aqui. Pra poder aguentar bem. Kaline, você não sabe ler pensamento? Me dá o alicate nele. Luciana, cadê a batedeira? Tá ali, ó, do ladinho. Mostra a batedeira. Olha lá, ó. Dou o xodó da casa. Vermelha, cor do amor. Que é tudo é vermelho. É a bailarina, é a camisa, é a batedeira. E a minha cara de alegria quando eu vi. Fiquei vermelha igual um pimentão. Aí o chá. Que promissória, Aníbal. Tá doida, é? Como é que é? Tô perguntando se essa promissória que eu ia pagar é a senhora. Promissória? Não. Ah, deixa eu falar pra vocês. A Kaline, quando me viu chorando, ela falou assim. Ela pensou, depois ela tava me contando. Na hora eu imaginei, vou encerrar essa live. Porque eu tô achando que quem é pagar essa batedeira é a do naval. Porque ela não entendeu a choradeira, né, Kaline? Pronto. Mostra aqui, Mariana. Vem cá. Com cuidado. Olha, pessoal. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Bem estruturado. Agora me dá um fundo de forma aí, falso, pra gente fazer um teste aqui, pra que eles vejam como funciona, como dá certo. Não, Luciana, não cai resíduos de palito no bolo, não. Não, não cai. Não, não cai. O cliente sabe, os meus clientes já sabem, tá? Já retiram na hora de cortar. Oi, Rosinete, não vi, peraí que vou ver, deixa eu caçar. Olha só aqui, vem aqui, Mariana. Traz aqui, Mariana. Olha, pessoal. O fundo da forma pode apertar, ó. Pode apertar bem estruturado. Não afeta em nada o bolo. Bora, bora fazer essa primeira, é, alisar essa primeira... Rosinete, Rosinete Fraga, não vi não, deu recadinho. Manda aí de novo. Lasanha engorda não, menina. Já tem quantas pessoas? 205 pessoas. Oi, Carol Porto. Regina. A Regina, é? Porque a Regina se apoderou da conta da Carol, e ela não deixa nem a Carol pegar no telefone. O recheio desse bolo é cupo açúcar e brigadeiro de chocolate cremoso. Estiane, um beijo. Vamos dar o like, a Maria Aparecida tá pedindo like pessoal, vamos dar o like. Pra bolos de andar, meus amores, meus queridos, minhas lindonas, pelo amor de Deus, me ponham sempre recheios consistentes. Vem firmes, pra não ter problemas, tá? Oi, menina. Boa tarde, a Cátia Lima, Cássia Santos. Santiago tá passeando hoje na garatinha dele. Gente, Santiago foi visitar a mãe biológica, aí quando chegou lá ele chamou ela de tia chata. Vê se pode. A bailarina é veloz e furiosa, a batedeira é mulher maravilha, igual a Valguerrinha, Gisele Gouveia. É verdade, é mulher maravilha, é vermelhinha, adorei. O senhor... A mulher maravilha tem vermelha? Tem. As coisas. Elisiane Menezes, oi Val, pode me ajudar? Eu sou iniciante e tive a encomenda de um bolo de casamento de 4 anos. Já diga se posso estruturar com todo com palitos? Mariana, ela é iniciante e pegou um bolo de com palito. Nem eu tenho coragem, eu morro de medo. Amiga, boa sorte. Não indico você estruturar todo com palito, tá? De jeito nenhum. Débora, esse é o A30 recheio de cupuaçu com chocolate. E até pode, desde que esse bolo seja montado na festa. Maria, a marca dessa bailarina é uma kitnet. 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 Depois, quando a menina mandou mensagem pra mim, falando que ela optou por comprar o que tinha de melhor, pra me dar de presente, eu fiquei tão contente. Aí ela pronunciou, né, que ela mora pra lá, pra aquelas bandas, esse nome. Não é Kitnet, é Kitnet. E eu falava tudo errado. Eu acho que vou fechar as fotos, se você se fechar vai ficar melhor, o áudio fica melhor lá fora, tudo fica melhor. Não, Aline, o Santiago não é filho biológico, não. Mas é como se fosse. Oi, Duda Chefe, Patrícia Padilha, olá. Patrícia, Patrícia, Regina, Faela, Cauane. Bom dia, tarde, meu povo. Um beijo, Alcione, Oliveira, Camilo. Um beijo, Val. Um beijo, meu povo. Patrícia, Regina, um parabéns pela sua bateria. Né? Não, mundo daquilha, não chegou atrasada. A gente tá começando agora. Pra quem tá chegando agora, depois vai ficar as perguntas. Val não estruturou o bolo? Tá estruturado, tá? A Regina disse que a Carol deixou. Ela tem alternativa que sim. Elisana Leandro, Val, essa massa fez meu primeiro bolo de andar. O bolo foi pequeno, mas deu tudo certo. Dá com suas dicas, foi o nível da minha filha. Oi, Elisa Vieira. Eu tô querendo o Cali. Oi, Anaína Santos. Na verdade, eu tô querendo o subtom, tá? Não, é... Sandra, vai voltar já, cliente que mandou a tábua, você... Não, essa tábua aí é... Cliente trouxe. Essa tábua é da cliente. Lucinha que tá sentindo falta de louvor. E um beijo especial. Eu ainda tô com a boca ferida, pessoal. Por isso que eu tô tomando imezulida. A Dússola disse que você nem imagina a felicidade da mãe dela quando a gente escolheu as perguntas. É? Que legal. Tem uma praga da dica. A Regina tá fazendo bolo pelado. Que estressante. Bolo pelado? Tu sabe que é bolo pelado não, Regina? Tu tá pelada, é? Tá fazendo boteca? Tá vendo. Tá lindo. Obrigada. A Mariana já comprou muita coisa para o Lodovico. Eu não, não sei nem o que eu comprei. O Baby Jones. O Baby Jones. Me dá lá o bolo e a plaquinha do isopor. Os Net, boa tarde, meninas lindas. Que bom que cheguei na Araceta. Bala no seu trabalho, sua alegria, seus louvores. Um beijo pra você, Kaline, e pra mãezinha Mariana. Obrigada. De nada. Bala, cliente, quer o bolo com sabor de morango e não quer que eu coloque. Que essência, é como fácil. Compra o morango. Patrícia, está tão desanimada. Pô, te anima, mulher. Não fica assim, minha irmã. Karine, vai o corantinho gel vermelho. Se eu colocar pouco, fica rosa. Preciso de rosa, não tem. Fica, amor. Só que fica um rosa mais clarinho, tipo... O que chamavam antigamente de rosê, tá? É... Não. Elisinha disse que é da cunhada dela, o bolo de quatro não dá e que a cunhada dela tem que ela faça de qualquer jeito. Não, de qualquer jeito não. Tem que ficar bom. Eu recomendo que você monte lá na festa, tá, minha filha? Que você não vai ter problema. Agora, eu acho que é difícil montar um bolo numa festa, porque eu tenho muito bolo. E eu tenho que ser exclusiva desse cliente nesse dia. Ele tem que pagar por esse bolo e por todos os outros bolos que eu pegaria. Calma, gente. Deixa eu descansar minha boca um pouquinho, que dói. Tá, Guilherme, onde foi? A Renaninha Santos. Mari, pergunta a Val pra mim, porque ontem eu fiz a massa dela e... e dos lados desse bolo tudo. Explica, Turma Maria, tu quer profissional de escolar lá de forno, de bolo? Não vai me esclambar aqui ao vivo, né? Não, eu não vou te esclambar. Então, deixa que eu não vou explicar. Só que você vai explicar. Obrigada, Pati Lopes. A gente também estava com saudade de você. Nunca mais chamou o nome no WhatsApp. Val Neves é o grupo. Os Ângelas. Becalinha e sorte. Meu sangue. O cheiro pra vocês. Luciana, vai mandar feliz aniversário pra minha irmã Luz, pro Rudinha, que faz aniversário amanhã. Só amanhã? Se fosse hoje, nós iria cantar parabéns pra você. Eu só vim pra comer. Não, Renaninha, eu não vou explicar, não. Três times, é bochando a minha cara. Não, muda de assunto, não. Eu vou lá. Sai, briga aqui. Vixe, tá muito sentido. Oh, obrigado, Cássia. Eu faço falta. Não, tá, não. Não tá. Por que que não tá? É que não chegou? Não, Fernanda. Oi, meu amor. Calinho. Tudo bom? Emanuele. Difícil é que eu consegui. Oi. Alô, mas tá o Duíquio procurando pra ver o que ela achava. O vídeo da Botezinha. Achou. Eu não sei o que acontece com os meus vídeos. Eu posto meus vídeos, faço minhas lives, e depois as pessoas ficam doido procurando. Mamãe tá procurando um vídeo que eu, a filha dela, e não achou. Será possível? Será que tão guardando meus vídeos? Eu acho que tão fazendo a mesma coisa com os vídeos do YouTube, né, Marina? Tão guardando tudinho. Porque a gente... Tão obtendo pouquíssimas visualizações, acho que eles tão pegando os vídeos e guardando. É. Já pensou? Oi, Chico. Tudo bem? Eu estou ótima. Lisa disse pra você usar o microfone, mas o microfone sabe deusa de ambos. Até tem, né? Foi pra ele pegar os aposentos e dar uma volta à praça. Opa! Mostra aqui, Mariana. Mariana. Não esqueceram que agora tem um kitnet. Gente, essa aqui é quase 5 litros de... de bowl. Bota ela pertinho da outra. Cadê a outra, Marina? Pega aí, Karine. Um beijo, Esteane. Olha a diferença. Mostra aqui, Mariana. Tá mostrando, Luiz? Tá? Com certeza? Pois é. É isso aí. A Lívia disse que essa batadeira é um sono. Dá um saquinho pra mim? É um sono mesmo. Quanto? Querem saber quanto você pagou nessas espatulas de realizar o bolo? Pessoal, elas são bem baratinhas. Lá no site da Ana Paula Almeida. O site dela é a gmsalmeida.com.br. Ou então digitem apenas a gms confeitaria que já vai direto pra ela. Meninas, vamos dar o like, meninas. Olá, Rosa e Ferreira Cates. Sabiana Aparecida chegou agora? Seja bem-vinda, mulher. Elisiane, o tio do meu esposo me apresentou com uma barada de madeira. Luciana, a secretária do Chantilly, tá aqui do lado, escutando a conversa. Sim, essa batedeira kitnet é o sonho de toda confeiteira. Não, começou agora, não perdeu muito não. E o Gabriel Fernando que pensou que era uma kitnet? Uma cama. Uma cama. Mas que cama é essa? Depois eu fiquei pensando. Um kitnet. Que cama que tem o nome de kitnet, Mariana? Não tem aquela mão em cima dela, que assim? Isso é belíssimo. Não? Uma kitnet. Kitnet. Qual é essa cama de kitnet? Pesquisa aí, Carlinho. Não existe isso. Isso é este? Isso é este. Isso é este aqui. Esse bolo serve quantas pessoas? 70 pessoas. Nessa faixa. Fábio, um beijo para a Bahia. Preciso de Chantilly. Coloca aqui dentro para mim. Haye, Val, quanto eu gasto de leite unicado para fazer um bolo de 5 quilos daquele leite unicado que você faz? Pessoal, nunca fiz essas contas, porque nunca houve necessidade de fazer essas contas, tá? Eu faço sempre muito rechê em grande quantidade, depois eu vou só utilizando, nunca calculei. Marina, essa é uma kitnet. Vocês estão vendo, pessoal? Se fosse outra batedeira, eu estava fazendo um barilhão aqui. É porque é uma kitnet. Querem saber? A Elayne quer saber se pode congelar a sua massa. Pode sim. Congela e depois que você descongelar, você vai ver que foi mesmo que... Não, não, esse jeito eu tinha. Oi? Não é gostoso. Tu achou a kitnet? Como é que é o nome? Não, Rose. Esse não é o bolo que estava faltando no tabuleiro, não. Não, aquele lá já foi. Foi não sei para onde e não chegou aqui, né, Mariana? Então. Mara, Daniela, você acaba de rir vendo você usar a kitnet. Você vem do quê? A kitnet. Estéane, filha da Janete, um beijo. Boa tarde, aparecida. Dani Corim disse que kitnet é um apartamento de pequenas proporções. Aham. José disse que também lá é... Não, Maria Aparecida. Está travando sua internet. Está travando para mais alguém? Se a Helena usou a sua dica de botar a maçã na geladeira, ficou ainda melhor para cortar. Oh, que bom! Tamanho dessa forma é um aro 20. Oi, Francisca. Deixada. Ferreira Barro. Barro. Olá. Está tudo mal, Rose. Está ótimo. O Simar quer saber se pode congelar o bolo já com recheio. Eu, por exemplo, esse aqui, eu vou congelar. Eu vou tentar vender amanhã. Se eu não conseguir vender até amanhã, eu congelo. Thelma, qual a sua forma de 24, dá mesmo a massa sua? Dá uma massa. Bom, tem gente que diz que dá. Eu acredito que não dá. Beijo, Marina Soares. Para mim, uma massa, para mim, uma receita tem que dar a forma cheia, bem cheinha. Bem no limite. Mostra bem aqui, uma dessas prontas aí. E aí, Marina. Qual dica, Elayne? Olha aí, tem que dar assim, ó. Essa é a 25. Elisa disse que no Japão eles vêm de bônus congelados. Ah, a espátula. Aquela de ondinha. Débora disse que meia massa da Valde é uma de 21 de 15. Não sei como ela... Ah, Elayne, a dica de colocar o bolo na geladeira antes de cortar é só para dar uma geladinha. Para firmar tudo. Para firmar recheio, firmar a massa, firmar tudo. Boninho. Daniel Silva, um ar 28, dá mais ou menos umas 30 fatias, né? Mais? Dá umas 40, 5 por aí. Esse de cima eu acho que é todo de cupo açúcar, esse de bolo de cima? Não? 3 a 2. Ah, tá. Coco, cupo açúcar e brigadeiro. Sandra, o tamanho desse bolo hoje é um bolo de andar com ar 30 e 4 minutos para 70 pessoas. Mariana quer saber se na massa usa açúcar cristal ou açúcar refinado? Tanto faz. Use o mais barato, tá? Cléide. Érica tem uma palavra de motivação, pois ela tem medo de pegar e comer. Mulher, eu não sei nem o que eu te digo. Se eu não tenho medo, aí complica. Pessoal, tem dia que a gente não tá legal. Hoje é um dia desses. Tô ansiosa com esse negócio dessa viagem. Vou fazer hoje, vou fazer hoje, vou postar lá. Nunca mais postou nada, né, dona Mariana? Porque eu estou preparando uma surpresa pra você. Depois do cupo, nunca mais botou nada. Mariana, se brincar você vai ser contratada pra fazer humor, né, minha filha? Ô meu Deus, ó, bom mesmo. Tu tem coragem, Mariana? Pra bem longe, fora desse porra vista roraiva, desse calor. De preferência onde cai neve, assim. Você vai querer me abandonar, isso? Não, não, eu vou me conhecer no prato. O meu nome lá no Facebook é Mari Lima com Y Lione. Ô pessoal, espátula. Não puxe pra trás, puxe pra frente. Não puxe. Enfia a espátula. Pra cá. Leve pra lá. Não puxe para o rumo do seu corpo. Puxe para frente. Segure com a mão embaixo, apoiando. Traga de gavazinho, isso. Isso, assim. Oi, oi, oi. E centraliza bem no meio do bolo, de baixo. E tchan, solta. E puxa a espátula. Aí, aprendeu? Kaline, a Lana quer saber se tu vai fazer live quando tu estiver confeitando. Porque tu é uma confeiteira de sucesso, de manchinha. Vai fazer até a rosa, né, nos pés de coro, flor? Vai, Kaline. Ela disse que não vai não, Sione. Ela disse um, um. Já faz? Kaline consegue andar contando se não se deve. Eu disse, Kaline, você vai sentir minha falta? Sabe o que ela disse? Muita. Mas não é porque ela gosta de mim, não. Não, Mané, a Kaline é filha da Val, não. Beijo para a Cláudia, a Bananal. Cláudia, Rodrigo e São Paulo. Prontinho. Mostra bem aqui, Mariana. Como essa técnica de sobreposição de bolos. Deixa o acabamento aqui embaixo, ó. Sem precisar de acabamento. Esse eu vou colocar porque vai, o bolo pede. Mas não havia necessidade se fosse um alisado em cima de outro. Kaline, eu quero um mãozinha bem bonitinho para os meus cup cakes. Para os meus cup cakes. Tu vai, tu vai lá. Não, não posso aparecer aí na frente. Eu estou muito feia, feia. Olha a minha cara. Saúde. Sim, Camila. Coloca os palitos de churrasco para centralizar, para dar o suporte para o bolo. Não, não. Francisca, porque quando tu faz o bolo fica murcho? Não sei. Não me fale murcho. Beijo para a Recife, Marlucia Alves. Margaram. Eu vou comer. Vou começar com Rosa, mas eu vou subir em um para ficar claro, tá? Nalva e Rogério, conosco de novo. Boa tarde, uma parte do senhor. Cheguei agora, essa mulher especial, Rosângela Rodrigues. Para do senhor, meu povo. Que coisa é essa? Oi, Edivane e Lúcia. Eita, eu estou aí com fome, né? De novo, Marina? Oxe, já é três horas da tarde. Ah, se eu pudesse tomar uma coca. Ah, se eu pudesse tomar uma coca. Vamos provar na lá? Não posso tomar, eu não vou comprar um negócio que eu não posso tomar. Mas você não pode tomar. Ah, o bestilho. O Carlinho está sadia, a Naís e eu estou sadia. Tu está sadia não, tu está grávida? Grávida e a doença, não. Estou sadia. Ei, traz aqui pertinho. Vamos mostrar o trabalho de bico aqui. Tá bom, depois eu, quando eu terminar aqui, eu vou lá no Facebook aceitar vocês tudinho. Bico 21 da Wilton, tá? Oi, Naide de Pernambuco. Eu estou bem. E você, como é que está? Ela está bem também, Mariana. Não, vai que tá. Angélica Gomes quer saber quem te deu a batedeira. Foi a mesma pessoa que fez a doação do bolo do dia das crianças. Silvia, né? Silvia, ela mora em Londres. Londres. Silvia, tu quer me levar para Londres? Não, morar contigo. Eu lavo, passo e cozinho. Se quiser me levar para ir, meu amigo, conhecer Londres. Londres é chique, né? Eu ainda vou conhecer também. Londres é chique demais, tu é doido. Eu sei que eu sou meio ignorante, mas Londres é onde, Mariana? Tu sabe? Não, eu só sei que é em Londres. Se alguém souber onde é que fica Londres, faz favor de dizer para nós aí. Porque nós é de boa vista. Respondendo a pergunta da senhora aí, porque a sua massa ficou murcha. Meu Deus. Responde, Mariana. Não, eu não sei, porque eu acho que a senhora tirou o cru. Não, só não, eu tô falando sério. Eu tô sério, tô sorrindo, eu tô sério. Ela se engasgando aí. Quem? Senhora. É, vocês estão balançando muito a minha bancada. Inglaterra. É, não é isso. É Inglaterra. Londres é a capital da Inglaterra. Aí que eu vou mesmo. Aonde tem rainha? É? Sério? Tá na terra da rainha Elizabeth, Tênis. Com o nome da rainha Elizabeth, né? Elizabeth. Elizabeth. Fica na Inglaterra, terra da rainha. É Elizabeth, isso mesmo. É pra lá que eu vou. É pra lá que eu vou. É pra lá que eu dou a sorte. Né? De se casar com o príncipe. De se casar com os herdeiros do príncipe. Rapaz! Com os netos da rainha, menina. Então é casar com o Gabriel. É pra lá que eu vou mesmo. Ei. A sogra aqui, ó. Tá? A sogra. Ó, respeita que é bom. Não, mas quando eu for lá pra Inglaterra, ninguém vai saber não que eu vou casar. Não vai nem aparecer no jornal, na televisão. Casando com a neta do príncipe, da princesa da rainha e não vai aparecer. O meu nome no Facebook é Mari Lima, com Y, mas o Lima é normal, tá? O Lima é de Maranhense, né, Mariana? Fabiana quer saber se ela lhe avisou ou se foi surpresa de dar a batedeira. Ela me falou que ia comprar uma batedeira. Mas ela não imaginava que era um kitnate. Eu não imaginava que era um kitnate, hein, Mariana? Uma kitnate, gente. Uma kitnate. Uma kitnate. Kitnate, kitnate, sei lá. Kitnei. Kitnei. Mas aqui não é fala kitnate. Ah, Luciana, mas daqui que eu chego lá. Daqui que eu só daqui de boa, viste, chego na Inglaterra e já tô tudo adulto. Pode continuar nesse tom, tá? Eu vou esperar você. Luciana disse que os netos da são tudo crianças, mas quando eu chegar lá já são tudo adulto. Daqui que eu chego lá. E tu vai ficar velha, né, Mariana? A Fabiana se emocionou junto com você. Ai, eu me emocionei tanto que eu tô até hoje pensando ainda. Eu acho que eu me senti toda dolorida hoje, foi só dessa emoção. Me emocionou. Tá ligado, gente, pra quem não viu a batedeira, kitnate. Kitnate. Ela é estrela, né, pessoal? Essa batedeira, ela é estrela. Sonho de muitos e realização de poucos. Oi? Filósofo, você escutou o que eu falei? Não. Vou falar de novo. Ixi. Não. Fala. Sonho de muitos e realização de poucos. Ixi. Vamos dar beijo para minha filha Juliana e Thayna. Ai, elas amam seus vídeos. Tudo é possível para aquele... Ah, e o dente. Fabiana, quando ganha um prate de um real, ela fica feliz. E eu? E eu? Eu sou a pessoa mais contente do mundo, é eu, quando ganha alguma coisa. Só isso aí, só isso aí. Mari Lima mesmo. Só isso daí. Com Y. Com Y. Não botei meu nome todo, não, porque eu ia dar quase um livro todo, se eu fosse colocar lá. O nome é grande demais, aí é se eu fosse botar todo. Esse com é rosa. Rosinha. Eu vou fazer o meu negócio, Mariana. Vamos ver se dá certo. Pessoal, vamos tentar. Eu vou apagar as luzes e vou abrir a janela para ver se melhora a... Primeira vez a janela. Primeira vez a janela. Vai apagar a luz lá na isca e ela fica ali em seu tempo aí. Deixa eu ver. Acende a luz e fecha a janela. Marisa Santana, boa tarde. Gente, estamos aqui decorando um bolo com o bico 21. Essa batedeira é da cor do meu Flamengo. Beijo, Mariana. Isso aí, Delma. Pois é, né, gente? Dá para ver que é um rosa, mas fazer o quê, né? Tem gente que... Isso é um rosinha bebê, eu acho. Vou jogar a trocar de camisa e vou me aparecer aí na frente para eu decorar meus cupcakes. Que cupcake, Mariana? Minha prima fala cupcakes. Mas é campi. Campi. É cupcake. Cupcake. Dá-se no final enroladinha ali. Cupcake. Mariana, o que significa cupcake? Tu sabe? Cupcake ou cupcake? Cupcake. Cupcake. Delicioso cupcake da Marjane. Recomendo o seu. A Isabel Mariana é top. É isso aí, Aline. É isso aí. Top demais. Top demais. Numeração desse coisa. Desse coisa do coisa, tu pega coisa e tu coloca uma coisa. Esse saquinho aí é saco de 3kg a 2kg com espessura de... 10kg. 10kg. É? 20kg. 20kg. 30kg. 10kg de espessura. Aí, viu? Jaqueline, meninas, me dedicas para transportar cupcakes, cupcakes, cupcakes. Tuma... Olha, meu pai. Não tem caixa, não? Nossa, mas caixa, né, Mariana? Caixinha bonitinha aqui. Já que vem pintadinha, desenhada. E o curso, meninas? Quero saber se é... Oi, Luana. Não é Laine Guimarães. Beijo, Edmilsa. Como é o nome da mulher? Edmilsa Silva. Edmilsa? Eu pensei que tu ia falar errado, Mariana. Eu tinha falado errado. Porque é a primeira vez que eu vejo uma mulher com o nome de Edmilsa. Mas também, né, a pessoa que tem... Meu nome também é um... Pois é, não, é um nome de... Ela se esculpa, eu não sei o que eu ia falar. Te mata, Mariana. Mata nada, só ela vai matar duas vidas. Não pode, não pode. É Edmilsa, não. É Edmilsa. Edmilsa. É isso aí, Leila. Leila Sou. O que ela falou, Mariana? Nós não parecemos ser só do Inora, e sim melhores amigas. Mas ela se zanga quando eu brigo com ela, porque ela é o bolo. Não, eu não me zango. É porque o Gabriel vinha enchendo meu saco lá da escola até aqui. Por causa de quê? Por causa disso. Como é que ele soube? Porque a senhora falou. Ah, é, ele passou aqui na hora. Verdade, eu tava estressada bem na hora que ele passou. E engraçado, né? Ninguém festa com ele, porque ele só passa pelo trabalho dele, né, Mariana? É. Errou, Angélica. Não é esse nome, não. O meu nome? É. Pessoal, meu nome é Valdemilde, tá? Valdemilde. Olha, olha. A mãe dela tava meio com pó mesmo quando colocou os pão. Mostra aqui, eu. Tá mostrando o meu nome. Tá. Tá não, né? Perfeito. Tá, não é? Só as bandas da cara, né? Fala aí. Pessoal, hoje quando eu fui comprar passagem pra Manaus, né? Passagem de ônibus. Aí eu tive que soletrar o meu nome. Porque a mulher nunca tinha visto esse nome na vida dela. Pro homem. Tanto o nome quanto o sobrenome. Maracaepes. Constantino. Constantino, tá? Ave Maria. É uma esculhambação. Mas é uma esculhambação famosa. Pronto. Né, Mariana? Já tá bom? Não é com U, não. É com L. Valdemilde. Valdemilde. Ah, moleque! Ficou bonita agora, Mariana. Tá bom, achei. É um nome diferente, gente. Vocês não entendem. É uma esculhambação. Porque você não quer que ninguém saiba seu nome? Porque é um... É diferente. Eu não gosto desde novinha. Porque ela não gosta desse nome. Esse nome não combina com a personalidade dela. Olha. Ah, não. Eu tenho que falar. Olha o que eu queria fazer, parceiro. Mariana. Mariana, eu tô preocupadíssima com isso. A minha mágora não pode falar, ó. Ei, meu filho, mostra aqui. Tá mostrando. Não mostra aí. Tá mostrando. Sabe quantas vezes eu já casei? Quatro. Duas. Duas. E se fosse bonita? Me fala. Paula. Não fala o nome dele. Não merece. Ei, eu preciso de outro... Vai, tá, saco, cara. Eu tô metendo. Outro saco, tá? E eu vou... E o saco de bicos também. A vasilha de bicos também. Que eu vou colocar umas rosetinhas aqui. Tá bom. Não foi muito não. Mariana, tu se estressa, tu se importa. Me estressa, me importa. Qualquer pessoa tem que fazer, inventar mais dos outros. Quase que eu falo. E tem quantas pessoas aí, Mariana? 300. Rapaz. Esse vai ter que fazer... Esse vai dar um vídeo pro meu canal. Oh, meu Deus do céu. Não vai? Vou já já fazer vídeo. Vai já já pro canal. Eu já vou falar o nome dele. Tu precisava de... Eu precisava... Eu precisava... Oh, meu Deus. Deixa eu decorar esse nome aqui, porque é inglês. Ela tá aí. Lisa Vieira. Val, meu nome é Jutelice. As pessoas falam que é diferente, porque nunca ouviu esse nome. Como é que é o nome dela? Jutelice. Jutelice? Jutelice. Bonito. Bonito. Pelo menos o dela é bonito. E o meu? Que, oh, meu Deus. Mas a minha mãe, houve um tempo que a minha mãe, ela era... Tinha muita inteligência, assim, sabe? Ela fica... Mas parece que a idade foi desgastando essa inteligência. Donal, já vim descontra a minha velha. Não, não é assim. Ela era muito inspirada pra pôr nome. Ela dizia sempre que o filho dela tinha que ter nome que outras pessoas não tinham. Nomes únicos. Então, eu sou única. E a do seu irmão, Donaldo? O outro único. E o da Cláudia? Única. E o da Nega? Única. Vira aqui. O único que é especial da Valéia. Que é normal. Fica um... Um... Um F. Um F. Gente, por favor, me ajudem a chegar aos mil inscritos pra me fazer live ao vivo pra vocês. Do meu dia a dia. Delma. Ai. Essa Mariana palhaça me faz rir o rosto. Mariana. Marisa, como diz o avô, você é linda demais. Perfeito às ordens do pai. Esther falando. Sexta-feira eu fui comprar o lanche e a moça perguntou do nome. Eu disse Esther. E ela escreveu Estela. Rapaz. Normal. Amei sua batedeira, top da galáxia, atendendo com a confeiteira Leia Cates. Isso aí, Verônica. O nome não importa. O que importa é o caráter da pessoa. É. E tem gente que não tem. Ô. Se não. Porque eu jamais teria coragem, na verdade, de ninguém falar abóbora. Ou cagar pela boca. Né, Mariana? Né. Tem gente que não tem o que fazer. Ele tem Deus na vida. Falta. Essa cura. E tu ainda tá aqui. Rapaz, não me provoque. Hoje eu tô no veneno. Hoje eu tô no veneno. Não dá de boca, minha filha. Larga de mão. Não, porque minha cabecida doer. Lateja, ó. Nem merece. Austro. Astrogildo. Meu Deus, Cássia Santos. Astrogildo. Esse já passou do limite. Esse passou todos os limites. Astrogildo. Jesus do céu. Astrogildo. Não, não tinha outro, não. Astrogildo. Ele tá fazendo graça, Mariana. Não, a Cássia disse que... Se o seu nome é feio, imagina. Astrogildo. Né? Jesus. Imagine, Mariana. Uma pessoa com o nome de Astrogildo. Fortina. Fabiana disse que a tia dela se chama Fortina. Começou. Me desembarca esses livros aí. Me dê esses nomes, pelo amor de Deus. Nei. 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 E orice. E se lembra. Marisa, meu Deus do céu. Que nome é esse? Misericórdia. Ai, que bonitinho. Eu quero isso. Troca aqui pra mim. Ah, o nome do avô dela. Astrogildo. Astrogildo. Quase um astronauta, né? Boa tarde, Maria. Não, Angélica, não. Mariana que tá cantando. Cali que tá cantando lá fora, é isso? Cali que tá cantando. De quem é esse? Chegue. De quem é esse? Cantando, Cali. E dançando. Cantou. Quem é o cantor? Tá dando de ouvir? Tá. Tá. Ai, não, eu tô aqui. É isso aí, Rosana. A cara que eu devido ter inveja de diamante. Mariana, essa gravação tá ótima, minha filha? Tá, ó. Boa demais, menina. Você tá lá pro outro lado. Tá bom demais, Jumbo. Rosana já disse que é pior ter o sobrenome de Partiótima. Kakiaká. De quê? Partiótima. Partiótima? O meu nome é o nome mais bonito que tem aqui. O qual? É. Matt Jenny Liman. Ó. Mãe do Baby Jones? Mãe do Baby Jones. É inglês, com português. É isso aí, Jéssica. E aí, no ombro, que recalque, passa longe. Érica Pérez, mulher, dá uma palavra aqui, que ela tá triste porque eu só me dê essa palavra amiga pra ela. Ô, Érica. Eu vou dar, porque hoje eu tô é tirada. Foi, pai, minha filha, eu deixei de eu te usar, pai. Érica Pérez. Não, eu vou chorar. Meus olhos cheios de lágrimas. Meus olhos cheios de... Eu vou dar uma, como é que é, ela quer uma palavra de conforto. Ela tá triste porque ela tem medo de pegar encomenda, mas tu só sabe se tu vai conseguir se é tu tentar. Se tu não tentar, tu não vai conseguir não. E tu só vai perder esse teu medo depois que tu tentar a primeira vez. Isso. É filósofa demais. Eu sou essa do Mary Dane. Mary Dane, mãe do Baby Jones. A Baby Jones. Ah, que praça. Como é que coisa aqui? Hum? Como é que deu aqui aqui? Não sei. Também não sei quem é que ele já tá fazendo salida. Você tá falando salida isso. Deixa eu tentar aí. Só denuncia aí a parte, só no comentário, só que aí eu vou pra ele de novo. Eles que tá falando. Olha, é esse daí. Denunciar e remover. Não, Sérgio, só silenciou ele. Ih, se silenciou ele não fala mais. Marisa Tandana quer saber como entregar o seu presente em São Paulo. Por isso que tu tava colocando assim, não era, Mariana? Porque tava mais bonito de se ver, né? Pessoal, quando eu tiver em São Paulo, eu vou ficar... Marisa, tu tá nos grupos... No grupo do pé, do, 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 do... Opa! E agora que eu não sou aqui. Não acredito nisso. O que foi? Cadê? Mas ficou um toquinhozinho diferente. Eu espero que ela fizesse um vídeo assim, não ficar um show. Eu vou ter que consertar com os risquinhos de dourado, Mariana. Qual é o seu nome? Queria saber nossa cidade, nosso estado. Roraima! Nós somos de boa vista, Roraima. Pronto! Agora, me dá um douradinho que eu vou dar umas manchadinhas de dourado nele em cima pra poder esconder... Marisa disse, não, Val, quando você ia falar sobre os grupos da live para ontem? Sobre que grupo? Eles lembram até o que eu falei ontem, Mariana? Eu não lembro nem o que eu vou sair da agora, eu falei o que ele tava falando ontem. Um beijo, Diego Gomes! Não, Maria José, isso não pode acontecer. Eu só confeitei um bolo de uma vez e ainda foi feita. Meio necessário da Heloísa, meu sobrinho. E o meio necessário dela já passou e eu não fiz nem um bolinho pra ela. Cheguei lá, a mãe dela tava pedindo bolo. Não tem bolo não, ela tá parada. O pincel tá aqui. Agora ficou duro. Sim, Marisa, você está nos grupos? Tem algum grupo? Carina, é pra tu confeitar um bolo de bar da missa. São Passinho, vai ter perdido a vergonha. Não é de que? Aparecida que essa vez você vai estar em São Paulo, da senhora? Eu nem perguntei onde que é a casa da Heloísa, qual é a região dela. Mas eu vou andar bastante. Vai andar até sair com as canelas. Tá não, a Marisa não está nos grupos não. Anota meu número aí, Marisa. 20 e 30, tá? Aros 30 e aros 20. Ah, Josimar, então é tu, né? E tu é mulher. Josimar, mulher. É, não. Porque tá no Josi Cardoso aqui, mas é Josimar. Tá bom, agora eu já sei. Paulinha Freires, e se era nesta live? Pode falar o número. Carina, não. Marisa disse. Eu mudei de ideia, eu não vou falar não. Depois tu comenta essa live aqui e eu entro em contato contigo, tá, amor? Eu pensei num negócio aqui. Tá bom, Josi. Não vou espalhar que o teu nome é Josimar, tá? Meu Deus. Logo a Mariana. É, eu sou um bocadinho de M. Uhum, não sei. Admiuça, voltou. Marcia, um beijo para sua neta Júlia. Isso mesmo, prudência. Louris, eu já falei, Louris, Vanessa. 30 e o 20, mulher. Admiuça tá fazendo bolo, assistindo nós. É mesmo? É. A gente não é espacial, eu pedi pro pessoal mandar mensagem no Insta, assim você não precisa ficar divulgando o número aqui. Isso. É só no Instagram, tá? Pode mandar mensagem lá. Se não, daqui a um dia eu vou ter que trocar de número de telefone. Não, Paulinha, não sei o sexo do bebê. Oi, Camila, gatinha. A Mariana Paiva está decolando um bolo também agora, Val. Boa tarde, Ana Lúcia. Boa tarde, Ana Lúcia. Um beijo no coração dessa família. O topo é dele? Pronto, pessoal. Olha que lindo. Agora eu vou só colocar o topo. E ele vai ficar mais lindo ainda. Vai? É. É. E aí, tem que ter esse aqui, ó. Não tem nenhum bolo pra agora ficar fora, não? Não é esse aqui? É. Não é esse, né? Pra se impor? É pra se impor? Ele guarda, tá, Calil? Ele guarda a cozinha muito, ele tá quente. Olha, pessoal, o homem ficou bonito, ficou lindo. Top, top, top das galáxias. Eu gostei do efeito. Rose, 98 anos, é? É rosa. Eu fiz um buraco aí, me arrependi. Rapaz. Precisa furar o que o agosto do bichinho. Sorry. Pronto. Silda, sogra da Elisene, muito sua fã, quer pedir um beijo. Um beijo, mulher? Acho que já deve ser por dentro, né? Acho que essa senhora já deve ser por dentro, né? Ou não, né, Mariana? É. A minha tia, deixa a deda demais, só dei um dedo aqui. Pega, Calil, pega, minha filha. Ficou lindo demais. Tu dá conta de levar? Então, abre o espaço aí pra passar. Rosa. Rosa. Aqui é 3h39 da tarde. Tá bom, Dagmar. Me ensina aí que eu quero saber logo. Eu quero saber qual é o modelo desse bolo do... E aí, meus cães, o que é aqui? Quer decorar eles, então? Não, eu. Um desastre, não. Não dá. Tu vai querer, não? Não, eu vou decorar o meu, pois. Foi bem. Vou tocar de gosto. Vai lá. Ei, Carlinho, enquanto isso, me dá o... Não, vai rápido. É, e o... Pessoal, olha aqui os cupcakes. Eu uso a mesma massa dos bolos, é a mesma massa dos cupcakes, tá? A gente coloca eles organizadinho aqui dentro dessa caixa. E a Mariana vai agora decorar... Ela foi vestir ali a roupa dela, a farda dela. Hoje eu não tava a fim de vestir farda, e a Mariana já era a chua dela. Tem carinha, é pra hoje isso, tá? Ei. Qual é o preço do bolso que você fez, agora? Ah? O preço do bolso que você fez. Do menos. Ei, pessoal. Ah, já cheguei. Ah, já não. Poxa vida, eu ia decorar os cupcakes. Boa tarde, gente. Chef Mary Jane chegou na área pra ensinar vocês a decorar o cupcake. Chef Mary Jane. Vou ensinar vocês passo a passo. Ah, não. Até botei o bico no saco. Pois pega, vai. Deixa eu ir pra lá, que agora é o que vou. Ah, não, mas eu queria a senhora aqui do lado confetando o seu bolo. Não. Botei o bico no saco, o saco no bico. Como é que é a história? Aí vocês colocam o chantilly aqui da cor que vocês querem confetar com vocês. Da cor que o cliente pegue. Da cor que o cliente pegue. Aqui tá o cocô aí queimando. Eu estraguei a sua mão. Eu estraguei a sua mão. Eu estraguei a sua mão do cupcake. Intruso. Presta atenção. Aqui no meio, vocês fazem uma pitanguinha. Roda pra pegar a beiradinha. Sobe. Faz isso. Show de bola. Arrasou. Arrasei. Chefe mediei na área. Senão eu não passei ao vivo. Eu só disse uma vez, tá? Não se acostume. Sabe o que a Anifa te falou? Chamou tu de abestada. A abestada é tu. Olha, eu aprendi aqui. Eu vou aproveitar com o cupcake. Ai, meu Deus. Isso aqui ficou muito pequeno. Eu fico nervosa, sabe, gente? Porque eu tenho muita vergonha. Eu sou uma menina vergonhosa demais. Devagar, Mariana. Por que a Anifa me chamou de abestada? Não sei. Quem for sair aqui pra fora, sai devagar. Tá bom? Tá bom? O Jean disse que tá lindo, Mariana. Não. Não tá, não. Não. Ai, a cara dela. E aí tu dizem que tá feita. Não, gente. Essa caixa é descartável. Aí, garoto. Que emergente pra vocês. Ao vivo. A gente vende aqui a 50 reais uma caixinha dessa com 20 cupcakes decorados e personalizados. Personalizados que não tem que toper hoje. Cadê o topo, Mariana? É na matona. Eu falei que ela ia fazer. A Bestar e Lesa é a gíria de Manaus. E daí também. Olha aí a Anifa. Aqui é bizonha. Como é que é? Bizonha. E a gíria aqui é bizonha. Bocó. A nerd disse assim. A Mariana não leva desaforo pra casa. Não leva. Ai, quem vê que falou aqui. A Marina disse assim. Essa menina tem futuro. Lindo, Mari. Tu quer me ilude. Eu quero me enganar. Mostra minha cara. Tu quer me ilude. Eu tenho me enganar, mulher. Pelo amor de Deus. Dá um, Niko. Bota pra compreitar um bolo. Pra tu ver. É negócio que minha senhora não confia em mim pra eu compreitar um bolo. Devagar, Mariana. Eu tô devagar. Eu tô devagar, gente. E tá ficando bonito, né, Kalinha? Mas, quando o meu baby Johnny nascer, eu vou compreitar o bolo preto demais. E aí, deixa eu gostar. Que ele vai, ó... É... Tu é comédia, Mari. Imagina se fosse tímida. Olha, o Dara falou... Eu sou tímida. E foi que disse que eu não sou tímida. Hã? Ó. Sabe não. Vem me dar um real. Eu mando um real pra mim. Como é que é? Fala de novo. Tímida. Fala de novo. Manda um real pra mim. Um real. Um real. Um real. A Camila falou que o teu cocôzinho não tá lindo. Cocôzinho? É. Tá bom. Não precisa também entrar em detalhes. Mas vocês também não precisam aprender. Aprendam. Não é todo dia que eu faço as suas artes aqui, não, tá? Tem mais uma caixa, pessoal. Esses cupcakes, quem vende é a Mariana. É dela. Bora, Mariana. Empreendedora do cupcake. Pode falar aí. Qual é que tu achou disso? Não é, Denise? Alguém, pra vocês não decorarem cupcake. Se comecei, eu ligue já. Mais uma hora aqui. Eu só entendo. Eita, o vídeo sai fixe. É dois. Apanha. Eu olhando pra esses cupcakes agora eu tô lembrando uma coisa, ó. De que, Mariana? Tem uma pessoa que deve ir na caixa de cupcake. Tem que comprar. Tu vendeu fiado, né? Não vai ter fim pagado. Ele é fim, parente. Isso aqui dá vender pra parente, né? Não confio no parente, não, gente. Parente é massa aqui. Ei, exagerada. Eu quero ser noventeira pra religeira. Não é, doido. Tá ficando, é bonito. A primeira vez que eu tava fazendo. Ficou um negócio meio... A Camila falou, cadê o recheio, Mari? É porque o recheio é da cor do... O recheio é da cor da massa, pessoal. Esse aqui é de beijinho, o outro é de brigadeiro. E o bico é o... O emico. Isso. A espessura do saco? Esqueci. É o... 20 por 30 de 10 milímetros, né? De 2 até... Uhum. Esse cupcake é o maior, pessoal. Uma receita da minha inteira, pessoal. Que saudade... Falta, Mariana. Eu nervoso. Viva já. Calma. Compreende. Preenche. Não, depois eu tirei. Preenche. Então, tira agora. Não, eu tô na frente das câmeras. Ô, besteira. Ao vivo, né? Ao vivo, menina. E é com a mão, tá? É porque é melhor. Não, Cássia. Tá no preço. Tá no nosso preço aqui. Tem gente que liga assim. Oi, Marcia, na casa. Oi, eu queria 3 cupcakes. 3. Mas não é 3 caixas. É 3 cupcakes. 3 unidades. A 3 reais. Eu vou gastar trigo, ovo. Que é 11 reais uma caixão de ovo. Pra fazer 3 cupcakes. Comigo, ganha 9 reais. Faço, não. Só vendo sua caixa inteira. Só sua caixa inteira. E dá uma bem encheada. Pessoal, o que vocês estão achando da Mariana decorando aí? Qual a opinião de vocês vão deixando aí? É, gente, me deixam aí nos comentários que depois eu vou... Sorrindo, não, Anaí. A Anaí está sorrindo, né? E ela vai um litro de chantilly só nesse cupcake, né? Vai ter que me pagar. Ó, ó aí. O que vocês acham dessa história? Gente, o que vocês acham dessa história? Ela paga ou não paga a caixa de chantilly? Não. Porque ela não compra. Entendeu? Ela não compra. Estão falando... Olha, paga não. A Marisa é isso que paga. Não. Paga. A Marisa já não é mapeia minha. Tem que pagar. Sim, tem que pagar. Sim. Ah, já era. Perdeu. Aqui só vai meio litinho, meio litinho. Quanto é, Kaline, isso aqui? Quanto é que foi? Três litros. Tímida de verdade é a Kaline. Nifa, tu acha que a Mariana tem que pagar o chantilly, amor? Se tu disser, o que tu disser vai valer, Nifa. Ah, Nifa não sabe nada. Será que eu boto uma pérola aqui? Não, tá me lendo. Bota uma pérola, bota. Me dá aí a pérola ali naquela gaveta ali, Nifa. Por favor. E aí, porque você achar meu look hoje, tá bonita, né? Tá muito pequena. Branquinha. Foi aí, Nifa. A Nath falou que tem que pagar. Tu vai ganhar, Mariana? Não, eu já ganhei. Ah, tem alguém ligando aí. E é pra Kaline. A Cássia falou, desculpa, Mari, mas tu tem que pagar. Pô, vocês vão pagar pra mim. Mostra a barriguinha, Mari. Não, não posso. Tô lá vivo, Nifa. Ainda bem que não tava mostrando, Mariana. Tá bom? Não engordei nem o quilo ainda. E vou perder. Pronto, tá bonito. Tá lindo demais. Não tá? Tá lindo demais. Só tá ele torto, né? Deixa eu ver. Tá torto? Deixa eu ver o que a Nifa vai responder. Ah, tem que pagar sim. Afinal, você já criou seus filhos, abestada. Nifa, tu não é mais minha amiga, não. Que linda, Mariana. Estão falando. Que linda. Dá um desconto. Ela lê os comentários também. Oi, Rogério, puxando o saco. Isso aí. Agora meu coleguinha de verdade, Rogério. Sena entrou na área. Paga as pérolas também. As pérolas do Chocoboy é mais barato. Cinco pontos. Pago. Eu estudei. Né? Né? Eu pago, eu estudei. Ficou maravilhoso. Parabéns. Quem tá dando parabéns também? É, é a Elisiane. A Janisa tá falando que a caixa é maravilhosa. Estão gostando só da caixa. Mas nunca viram caixa de cupcake. Tu acredita? É, linda. Não tô dando nem, não. Vou mandar um fraturo de presente. A Rosângela disse que é pagar tudo que tu tá usando. Pessoal, ela não paga nada. Nada, nada, nada. Ó, as caixas... Rapaz. Quem vai? Eu fui analisar agora. Tu só pagou essas caixas, Mariana. Mariana, eu paguei pra senhora. Eu devolvi o dinheiro. Só as caixas. Essa aqui eu devolvi o dinheiro. A massa. Quem jogou lá na tacada, eu vou comprar um kit de trigo. Um kit não faz de trigo. Uma caixa de chantilly. Dez cartões de ouro. Vai adiantou. Um balde é gostado. Vai adiantou. Pois é, que eu paguei já. Tudo isso aí. Pronto, gente. Terminei. Muito obrigada pela atenção de vocês. Veja. Agora continue com o Valmaracu. Primeiro dia de tarde. Fala agora. Tchau. Tá melhor que as couve. Estão falando. Hum. Essas caixas eu compro aqui na minha região, tá? Coloca lá dentro do ar. Do ar-condicionado. Tem sim, gente. Tem mais bolo. Tem mais dois bolos. É que eu tava esperando os modelos. Eu não sei nem se veio. Não sei nem se chegou. Consegue uma água pra mim? Tá bom. Mariana arrasa. E aí, Carlinho, por um acaso chegaram os modelos do bolo? Não. Não é mesmo. Tu perguntou? Não. Pergunto. Pessoal, a Mariana, a Carlinho, ela fica empolgada com tudo que tá rolando aqui e esquece de mandar mensagem do modelo do bolo. Quantos? Falta dois, né? Só um. Falta dois ainda. Vou deixar o chantil batido, né? Não. Vocês não bebem nada quente? Me dá um, Mariana. Me dá um. Não posso. E a Naís? Me dá um. Ah, eu não consigo comer. Pega, Naís. A Naís quer não. Eu sei que vocês que eu não consigo comer. Vou fazer caretas e caretas. Eu vou comer esses brigadeiros aqui, ó. E aí, traz aí pra mim um do... Tá bom, gente. Eu já entendi que eu tenho que pagar. Eu vou pagar. Vou fazer o vídeo. Não, espera aí que eu falo dentro. Já, já faz logo esse vídeo pra vocês verão pagando esse negócio. Vai pagar quanto, né? Quanto é que foi essa caixa? R$100 a caixa de 12. Um quilo de trigo é R$3. Não. Tu ganhou R$100. Muito justo seria? Dividir no meio. Era. Mas se for contar tudo, sua mãe não vai dar R$50. Só acredita gravando. A rapaz, gente, até tu. Sim, gente. Esse brigadeiro foi o que eu fiz ontem. Tá uma delícia de gostoso. Meu Deus do céu. Ela acertou fazer o brigadeiro. Eu já tinha acertado dois? Eu sei. Não tem mais boa de andar, não, meu filho. A mulher cancelou aquele lá, lembra? Hum, eu vou saber que é brincadeirinha. É, explica. Mais, a caixa linda e os cupcakeos também. Tudo bem. Pega o modelo de cebolinha, tá? Cebolinha é só verde. É? Que cor? O brigadeiro é só verde. Fez o brigadeiro já? Uhum. Essa é de tudo, né? Não, aquela se tá um pouco de lá. Esse aí é o que eu fiz ontem. É. Ela mandou? Ela tá aqui, gente, não tem. É. Mas esse não era maior ou não? Não. Esse não é maior. Esse é o 22. Esse aqui já é o 22. Né, gente? Dois três meses, não tenho nem bucho. Pessoal, todos esses bolos foram recheados ontem à noite, o que dá uma estabilidade maior pro bolo, tá? Um beijo pra Maceió Lagoa, Patrícia Faustino. Oi, Ângela. Amora, amora, meu amor, amora. Sim, claro. A Kaline não trabalha de graça, gente. Ninguém trabalha de graça. Né, não? Né? Ninguém trabalha de graça pra mim, gente. Oi! É, Carlos, eu não via a pergunta da Camila Santos, não. Meu Deus, Kaline tem outro freio aqui. O Hulk, ele é mais fica legal com o bico. 4B. Né? É. Vou fazer só base. Kaline, é sério isso, nega. Boa tarde, Maria José. É porque você abre a porta. Deixa eu ver. Kaline, gente, ele tá brilhando, não tá? Cadê a kit leite? O que foi que aconteceu? Ele tá congelado. Congelado? O congelou? Não, congelado tá congelado. Gelado, que eu falo. Ah, tá. Leidy, boa tarde, lindas. Linda é você. Linda sou eu. Gente, se eu falar um negócio pra vocês, vocês acreditam? Gabriel Fernandes disse que se for a menina, o nome da filha dele vai ser Francisca. Francisca, e o apelido vai ser Chiquinha. E ele vai ser finado. Francisca, meu Deus, você já passa a pedir Francisquinha. Linda, ele vai ser finado. Francisquinha, você já imaginando uma criancinha linda, moreninha, pretinha, da sobrancelona, bonita, linda, vai ser uma capeloba, com o nome de Francisquinha. Francisquinha. Meu Deus. Chica, Chica. Chica é melhor. Esse aí, Kaline. Será que você vai conseguir fazer esse bico, Kaline? E se for menino, vai ser Francisco. Eu não entro. Leidy, se for menino, vai ser Francisco. Pode ser chamada Chiquinha também. Kaline, você é linda e meiga. Sério, Leidy. É não, é brincadeira. Deus me livre. Gente, vocês acreditam que eu tenho coragem de brigar com a Mariana e não tenho coragem de brigar com a Kaline? É porque, sabe, né? Que é meiga. Eu fiz um... Tu é bruta. Não, eu não sou bruta. Não, Mariana? Não. Capeloba, o que é... Só um pouco. Tá bom. Eu sou séria. Eu não sou bruta. Eu sou séria. Capeloba é uma pessoa que... Ela tem muito cabelo. Cara cabeluda. Tudo cabeludo. Né? Capeloba é um bicho, mas a gente tem muito cabelo. Assim, na cara. Sobrancê é grosso. Gosto do Gabriel Fernando. Sobrancê é cobre os olhos. E Kaline, tu sabe que esse verde aí é o verde limão, né? Do mais forte pro mais fraco. Isso aí, Ângela. Vai dar o like lá e volta. Ângela Souza. Vocês tem que deixar o like. Não vai esquecer, tá? É, Leite. Até, ó. Aqui, aqui nas minhas lives acontece de tudo. Vamos decorar esse bolo aqui, Kaline? Oi. O nome da minha menina é Ana Elisa. Adortei ela, mas o presente que Deus me deu. Elisiane mesmo. Mais o quê? É um presente que Deus deu. É mesmo, Kaline. Os pessoal do Dutrinho passam o pavetum confeitão. Mas esse bolo aqui é impossível ela consertar. Por quê? Nem eu sei se eu vou conseguir. Não é B4B? É o B1M. 1M. Kaline tem carinha de anjo. Isso, né? Não mexe muito, não. Kaline é cabelinho de anjo? Não. Kaline tem cara de anjo. Tô sentindo umas pontas nas minhas costas. Bora repreender, bora mané. Tá repreendido. Não, Jesus. Deus tem poder. Obrigada, Genivaldo. Quer me contratar pra alguma festinha animada, não? Eu estou à disposição. Ana Cristina, tu quer dizer que eu sou mega da ONI? Ah, tá. A Val é muito mega, aí tu acertou. Misericórdia cá, você botou. Rapaz. Camila, vocês são dos amores. Isso aí não vai prestar, não. Será que eu estou a... Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver pra cá. Eu pensei que era rosetinha. É cordinha, é? Não, nunca nem vi, ó. Nem conheço. Leia que fez um bolo da caneta azul, azul caneta. Não, eu não preciso nem fazer curso de humorista, não, menina. Não, gente. Se vocês viram o vídeo do tio Cuca, vocês vão ver que realmente ela não precisa fazer curso. Este é verde limão, então. Eu estou achando que não está bacana. Eu também tenho a certeza. Vou tirar. Este tom é lindo, mas esse negócio aí está... Cadê o papel? Mas ele é assim mesmo, né? Se tu vir lá... Mas não é outro bico, não? Esse bico dele. Deixa eu ver aqui nesse negócio. Bastante. É como se fossem folhas. Eu vou arrumar uma outra maneira de fazer. E tu não te mete, tá, Mariana? Não estou me metendo. Banha Alvarenga. Vá, só assiste sua live quando Mariana está, porque Fernanda não lê meu comentário. Tempo. Obrigada, de nada. A Camila te passou a tentar um bico menor. Não, mas o bico é um leme. Oi, Leite. Espera aí, deixa eu caçar, porque... Aqui quando tem muita raiz, vai descendo tudinho. Minha vozinha falava que as caras guianjinhas são mais terríveis. Não, jamais isso, não. Obrigado, Leia. O marido de quem? Meu ou... O marido da Val? É José. José está para o serviço. Vai ser a tentativa... A volta dos que não foram e a tentativa que não deu certo. Né? Deixa eu tomar nada de novo desse negócio aí, Carol. É tipo uma trança. Espera aí, rapidinho. Onde é que essa mulher tirou isso, meu Deus? Do grugo. É, com certeza. Do grugo. É assim, né, Cali? E a outra é assim. Né, minha filha? É. Tá na igreja. É assim mesmo. Se senhora Cláudia Rodrigues for fazer o que você está falando. Retirar de novo esse que nós fizemos errado. Que Deus esteja no controle da sua viagem com a Alfânia. Ai, nome de Jesus. Ao Flarenga. Pessoal, é verdade que eu vou descansar com esse sol, sabe? Pra que você vai fazer o gulho da caneta azul, que é muito sucesso. Não vou nada. Eu tenho raiva desse negócio de caneta azul, pessoal. Quase do açaí. Acho que eu perdi meu vídeo. Vocês não sabem o tanto que eu tenho raiva dessa história de caneta azul, ó. Eu vou deixar mais um pouquinho. Ai, quantos dias você vai ficar aqui em São Paulo, ó, Marisa Santana? Uma semana. Eu posso bater aqui? Pode. Não, porque eu vou acabar balançando. Balançando. A Verônica quer recolher a roupa, mas está aqui assistindo a live. A Cristina disse que não vai ter mais essa perração de caneta azul. E da Medonça, beijos grande em Portugal. Marisa Santana disse que vai te levar pra conguegar com ela. Conguegar. Leide já tem que ir no casório, mas está com preguiça de se arrumar. Pô, não vai, mulher. Eu posso pro Maria, não. Quero. Não, Jean, não posso, homem. Esse daí é muito difícil. Esse bico aqui, Mariana? Não, esse negócio eu só quero fazer. Esse bico aí eu tiro de letra, é fácil demais. É, né? É. O quê? Vou fazer um bolinho bem pequenininho, da forma... Uma, até a forma zero, bem pequenininha. Tama aí a forma do cupcake. Vou rechear ele e vou decorar pra vocês verem. Vou levar pra Heloísa, que ela gosta de um bolo. Tenho que levar os bons casados e os gostinhos também. Eu, mas tem que ter paciência pra fazer isso aqui, ó. Não coloca mais tinta aí não, tá? Só... Só o chantilly. Amém? Queria que eu faça lá fora e eu não queria ainda. Por que tu não quer ir lá fora, minha filha? Tô perdendo muito dinheiro, né? Não sendo... Não sendo... Comediante. Gente, agora esse corante é verde. Limão. Isso. E daí? E agora é subindo tudo, hein? Daqui, deixa eu colocar esse restinho aqui. Tá bom, né? Tá bom, né? Adorarei! Vai, tá mais magra. Deixa eu olhar por isso, tá parecendo mais magra. Não sei de ver que estão tirando isso, mas eu tô tão gorda. O seu teatro tá passeando, mamãe Fábio Cristinha. Vi com M na forma Aro 22. Ele cheio de brigadeiro e maracujá. Qual bairro de São Paulo você vai, Conceição Livre? Eu tenho perguntado a ela acida. Eu não sei. Ela vai me pegar no aeroporto. A Cláudia tá na casa dela, Jean. O Jean gostou da Cláudia, Mariana. Vai, linda. Tu acha isso, Mariana? Acho. Hoje ela tá trabalhando. Gente, a Cláudia é toda chicosa. Ela que falou que é pra mim toda chique pra São Paulo. Eu não sei se é chique, pessoal. É, a menina vai fazer deitar mais o bico. Vai ficar mais fácil pra senhora. Ela tá terminando. E não tá ficando feio, nem vem. Não tá feio, não. Quem falou que tá feio, tu. Não, mas daquele jeito não é só. Coloca mais, tá? Daí a gente vai ver se recheio de festejo pode colocar cheio de bico. Pega. Eu tenho uma desse bolo a cebolinha, gente. Cebolinha. É, Francisca. Não, Antônia. Não é a gente que notifica das lives, não, tá? Quem notifica das lives é o YouTube. Eu acho que tá chateada ou não avisaram ele, Mariana? Não tem como, né, Nego? Daí a gente... Pode ou não pode botar a festejo no festejo? O festejo é coco com massa preta, tá? Ela quer colocar o quê? Pode colocar a chantilly. Só na cobertura do bolo, tá? É corante da marca, pessoal. Oi, Patrícia. É, Samir, você também tem que assinar o... Tem que ativar o sininho, né, pra isso der notificação. O sininho é branco. Todo branco? Conversa, cara. Já fizemos dois bolos. Vamos começar o filé, então, né? O número da bandeira é sete. É oito. Seis. Não, já tá fazendo uma arregação, bora ver o que eu acho. Não, é o quê? O quê? Ah, tá! Não, já tá fazendo uma arregação. Não, já tá fazendo uma arregação. O que é? É para ler? E aqui você só usa tantinho, né? Só trabalho com chute. Esse eu vou dar para quantas pessoas? Mais de 30, porque ele é mais alto do que 10 centímetros. Agora aqui em cima eu vou usar o grito 32. Tem o gengão, mas eu tenho bastante de confeitar o bolso. Só que quando eu estou confeitando que está ficando feio, eu tenho vontade de desistir. Isso é diferente. Não, eu vou usar o grito 32. Mas, Val, se onde eu for, o grito tiver, ele vai passar para a gente com qual o nome eles vêm aqui. Vendem, Marisa Santana. Como é que ela está vendo? Leia Valmes, eu vou dar para o grito da galáxia. Dona filha. Carinha. Não, Carinha, eu estou procurando, é 32. Olha, Carinha. Ah, farinha é trigo, é? Não, não, não. Sim, tem mais um bolinho, gente. Você assustou, Carinha? Sim, dá uma receita para passar no ar de tinta. Dá certinho. Jogou meio de fora, Carinha. Vai ser a saca da profunda do bico agora. Saco de copilino em São Paulo, eu acho que é isso, Perón. É, eu acho que é, por a profunda do bico. É, eu acho que é, por a profunda do bico. É, tem? Não, eu estou desistindo já. Enquanto isso, estamos à procura de um bico. Vamos para os comerciais, voltamos já. E o que vai ser os comerciais? O Rubão está na dança do Robocop? Bora lá, Betinho. Entende? Gente, eu e... Baby, de onde? Dessa na dança do... Robocop. O Rubão. Ele, que eu quero derrubar, é? Ele. O Rubão. 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 Os comerciais, voltamos agora. Nem parece que está grávida, mas... A realidade, né? Estou. Ainda querendo. Querendo um bolinho. Sim, Tati. Temos mais um bolinho. Olá, Ronaldo Martinho. Ronaldo Martins. É o... O locutor do... Alexandre Alarcão, Mariana. É, eu também sou locutora. Só eu. É, meu filho? Sou. Por quê? Dava o Merequetes. Merequetes é ótimo. Alucidente. Sim. Já, gente. Já usamos o Bico Pitanga. Esse bolo serve quantas pessoas? Mais de 30. Mais de 30. Aí, gente. Há tempos que eu não dançava essa dancinha do Robocop, né? Vocês têm que me pagar pra isso. Ah, ixi. Aquela. Sério, Mariana? Sério? Já, já que aquele nome se aparece aí e te faz umas coisas pra comer. Ah, não é nem doido. Não é nem doido, hein, Mariana? Não. Larginha, Pereira. Essa corante... Ai, meu Deus. Vende no mercado essa cor? É verde limão, pessoal. Verde limão. Verde limão. Já passou. Vem com o M usado no verde, gente. Deixa eu mostrar um detalhe pra vocês. Olha que bonito. 4B. 4B em cima. A medida do saquinho é de 20 por 10, 10... 10 milímetros de espessura. De espessura. Ele disse que quer esse bolo pra ele, Ronaldo. Tu gostou, Ronaldo? Deu um trabalhinho pra fazer essa lateral aí, ó. Olha que eu sou fera nos bicos. Ai, foi rapidinho. Mas... Essa aí é a primeira vez que eu faço esse sisteminha aí. Oi, Leide. Não via pergunto da Marisa Santos, não, mulher. Prontinho. Tá lindo, a lei tá chovendo. O dober agora... Ele disse que tá muito lindo. Olha, gente, esse efeito de lado. Pra onde que levaram a minha bomba? Não, tá aqui. Dá. É assim mesmo. Brilho. Brilho. Simone. Quer saber se eu compro cupcake por unidade? Não. Não, né? Não, a gente compra... Como assim, Mariana? Eu compro por unidade. Por caixa. Por caixa. Só a descontade dela aqui, tá, gente? Hum, só ruim. Aí viajar pra São Paulo, porque eu não ia tudo, eu ia lá decorante. Ei, deixa eu contar um negócio pra vocês. Eu vou falar, amor. Ontem ela foi pro salão, né? Se arrumar, ficar toda chique e bela. Pintou as unhas. Quando chegou aqui em casa, não tinha um... 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 Um pingo de esmalte nas unhas. Nada, olha. Tava a mesma coisa. Parece que não tinha nem pintado. Eu acho que ela foi... Foi ir roendo esse esmalte lá pra cá pra tirar da unha dela. Tirou todinho. Tirou todinho. Chegou aqui com nem um pingo de esmalte na unha dela. Mesma coisa que tinha saído. Ah, mesma coisa quando chegou. Tirou os cutículas, né, Mariana? É. O Ronaldo disse que quer saber se vai oferecer esse bolo pra mim. Como que eu faço? Mala pra ele. Heitor Gabriel. Oi, Eliana. Ficou lindo, ó. Tá brilhante, Mariana? Extremamente brilhante. E modelo do próximo, Kaline? Lindo, 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 lindo. Lindo, irmã. Quero foto desse bolo, tá? Quero foto. Daqui a pouco eu vou tirar as fotos dele antes do... Oi, Keira. Chegou. Lourdes, maravilhoso, lindo, lindo, lindo. Qual é o bico? Bico 1M, bico 4B, gente. Usado nesse bolo. Foi. Bico 1M, mas o lateral é o 4B, sim. É. A gente não vai ter... É... Bandeja colada. Tem que colar. Mariana, levanta aí e pega aí pra mim mesmo. Faz alguma coisa na sua vida. Só faz cadeia sentada nessa cadeira aqui. É. Mas eu tô linda. Sois. É. Modelo, hein? Pega. Ah, é grande? É. Vou colar agora, mulher. A minha? Essa aqui? Essa aqui. Estourar ligou, ele ligou de novo. Gente, 4 e 5, que a Mariana fica 7. Pode ser. Eu comprei hoje, tá ali, ó. Ah, olha aqui. Então me dá. Me dá aí, ah... Dá uma lavada nesse paninho. Vem aqui pra mim, enquanto eu colo, pra eu limpar depois disso aqui, tá? Cola. Me dá cola pra mim. Tá lindo. Não tem cola aqui, não. Pessoal, olha. Esse isoporzinho aqui, ele tem um lado que gruda na... Gruda... É tipo aderente, sabe? Esse lado aderente tem que ser colado pra baixo. Porque senão, depois, quando a gente vai transportar o bolo, colocar o bolo na geladeira, ele trava, gruda na... Dentro da geladeira e dá trabalho pra sair, tá bom? Tem que procurar o lado que fica bom. Ai, tô sentindo tanta falta das embalagens boas, que nunca mais apareceu, que é esses pratinhos que prestam aqui, ó. Tô comprando só esses aqui que não prestam, gente. E os outros são mais caros, aí não compensa. O cliente não quer pagar. Se a gente colocar em cima do valor do bolo, aí já tem problema aí. De todo jeito, a gente... De todo jeito, a gente... Sai perdendo, né? E tem cliente que ainda... Cancelam até o pedido, porque não tem tabuleiro. Acho que é graça. Esse é o último bolo de hoje e eu também já vai testar. Lavou? Com sabor. Não, não, porque se lavou, lavou. Conseguiu? Liga o roteador aí, Mariana. Liga o roteador pra carinha. Botou, carinha. Então pega e bota aqui o papel na minha. E calem, me dá um papel toalha enxuto, tá? Papel toalha enxuto. É, porque tem uns molhadinhos aí. Aqueles paninhos, tô falando com espanhão. Descartado. Você quer uma olhada também? Eu quero. E aí, deixa eu ver essa parada aqui, ó. Tem parada pra resolver aí, meu filho? Tem. Ai, Jesus. Tem quantas pessoas? Vai, Carinha. Já liguei. Vai lá. Voltou aqui de novo no meu. O Cinei tem 17 anos. Camila Santos, daqui desde o começo. Conseguiu, meu filho? Consegui. Pessoal, se eu tivesse usando o Wi-Fi na casa, já teria problema. Porque... Já deu problema no Wi-Fi. Eu uso mesmo a minha internet, porque eu sou Tim Beta. Tim Beta. Então, Tim Beta Lab. Eu tenho... Fazer propaganda da Tim, Mariana. 20 gigas de internet por mês. Só que só dá duas semanas, tá? Por causa das lives. Esse recheio aqui é beijinho com brigadeiro. Isso. Eu almocei hoje? Sim. Sim. Foi, né? Hã? Mas foi tão pouquinho que eu não consigo comer muito. Pessoal, deixa eu contar um negócio pra vocês. Não, conta. Não? Conta. Não, conta. 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 Conta que eu quero saber. Conta. Conta. Conta aí, mulher louco. Eu não. Tu fez muita cara de surpresa. É porque eu tava curioso. Porque essa voz assim, ó. Essa voz assim, ó. Essa voz assim, ó. Pessoal, deixa eu contar um negócio pra vocês. Olha, ó. Gente, conta, conta. Tamiris, conta. Tamiris, conta, 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 conta. Qual é o boludo das manganas? Conta, conta. Não, não é nada sério, não. Só que eu não durmo mais de noite, Maria. Ela tá virando... Fumbi. Eu tô ansiosa. Pra viajar logo. Não, e o pior que eu não tô animada pra viajar. Hã? Não. Mas eu tô ansiosa, eu não entendo isso. Pera, não tá recebendo. Deixa eu ver se ela recebeu com o meu. O bom... O bom é que eu... E agora, gente, a gente é ao vivo. Não vai ter... Tem como ligar? O bom da viagem é que eu não vou levar roupa. Eu vou levar umas três mudas de roupa que eu quero comprar um monte de coisa lá. Eu não vou carregar... Eu não vou carregar... Eu não vou carregar... É... Pera pra cima de morro, não é, Maria? É. Eu também vou comprar um monte de roupa lá na viagem. Que eu vou fazer. Presidente Figueiredo me aguarde. Mariana, primeira coisa. Tu já foi Presidente Figueiredo uma vez? Não. Mas eu vou com a minha mãe. Deixa eu te falar como é que é Presidente Figueiredo. Eu quero conhecer as cachoeiras de lá. Ele vem das cachoeiras de lá. Ah, só isso. Você vai comprar um monte de cachoeira? Não, mas eu quero conhecer as cachoeiras. Mariana, na hora que tu... Ter dois dias de lazer. Presidente Figueiredo é bonito só a entrada. Aí tu entra pra lá, só tem feira. Porque é lugar a feirinha de... Vendendo... É... Comida. Mas... Na entrada só é bonito. E na entrada, assim, não tem maneira. Pode é normal, interiorzinho, normal. Só porque ela é na BR. Ah, Riego, ela tá me levando de interior. Por que você não vai pro interior? Mas eu vou conhecer. Ela recebeu, minha filha? Não. Sim, você não vai resolver essa questão, não? Ligue 40, 40, menino. Quem não sabe usar, eu vou ensinar agora a usar. Usar o que, minha filha? 40, 40. 30, apertado, hein? Deixa eu ver se meu chico presta. Deixa eu ver, não. 91, 18, 3, 7, 5, 7. Asterisco 40, 40. Não pode ligar, fazer a ligação, cara. É? Falou isso? Eu posso, eu não posso. Meu chico não está pegando. Pessoal, mas a internet está boa pra vocês aí? Vocês estão vendo tudo que ele está conversando aqui? Que merda. Ninguém reclamou, né, Mariana? Ei, esse chantinho aqui, Mariana, ele é bom pra fazer aqueles bolo pelado só espatulado assim, sabe? Ela mandou? Eu vou ligar aqui. Porque, sabe por que que é bom? Porque ele não... Porque ele vai secando. Você passa, ele vai secando. Você trisca o dedo assim, ele está sequinho. Muito maravilhoso esse chantinho. Está ótimo, está ótimo. Então, está bom. Agora a gente vai esperar um pouquinho aqui, se a Kaline desenvolve, desenrola aqui o modelo desse bolo. Regina está confeitando o bolo. Que beleza. Não, gente, não racha depois de sequinho. Não racha? Esse não. Não racha de jeito nenhum. Oi, Denise. Obrigada. É um espetáculo esse chantinho. É top demais. Eu faço bolo alisado à noite pra entregar de manhã. O cliente leva daqui firme e forte. Não racha. E aí? Aqui também. Ana Cristina, fala o Abraes A25. É muito bom, muito bom pra fazer compras. O Abraes, né? É. O que você conhece o Abraes? Não conhece nem o Presidente de Figueiredo, né? Estava pensando que ia pra uma cidadezona, pra ir aqui lá. Ei, Mariana? Né? Estava pensando que ia arrasar. O Presidente de Figueiredo... Mariana, tem praia que tu tá raiva. Não, Mariana, eu vou pra Manaus. Manaus tem um shopping. Tem sete shoppings lindos e disponíveis pra mim, não dá à vontade. Aí, outra coisa. De Presidente de Figueiredo pra Manaus é um curso. Ah, vou passar lá amanhã, de noite. Vou passar acho que de manhãzinha, cedo. E o shopping de Manaus é muito top, ó. Eu vou dormir tanto nesse ônibus, ou não, né? Eu acho que não, mas você disse que sim. O Anete disse que tu tem que ir lá no Carlos Barquery. Experimentar o quê? Os bolos de lá. Carlos Barquery. Carlos Barquery, né? É, Barquery. É Bar... Barquery. Barquery. Esses nomes aí, eu não sei ler, não. Eu sou... E aí? Deve estar procurando uma cerveja ainda. Pessoal, três anos depois, a gente vai chegar aqui com o modelo do bolo. Conversa com o povo. Qual é o tema desse bolo? Goku. Goku é laranjado. Com o azul. Com o azul? Por que que fala lá? Com o azul, não tem? De novo o dedo, não é dele. Apoio. Mariana, me peça a boa dele pra me levar. É bom porque pra mim ela vai ficar parecendo que eu sou... Tô de baby look. De tão apertada que eu ia ficar em mim. Conversa aí com o pessoal. Vamos aí. Levanta a enquete. Começa uma enquete aí, Mariana. Do que é que tu quer saber? Peraí. Tem quantas pessoas aí? 313. Vou falar um trabalinho pra vocês. O quê? O saco batendo vento, o vento batendo saco, o saco batendo papo, batendo vento. O vento batendo saco, o vento batendo saco. Meu pai do céu. Resume tudo isso aí. Só não me deu. Vente pelo saco. Só não me deu, não. Não. Não me mata. Eu acho engraçado. Eu acho engraçado. Vai, louva aí, canto o hino. Não me mata. Canta o mundo sorrindo. Não entenderam. Não é nem eu. Gente, eu não se trava a língua, não. Trava de novo é linda. Não. Já até esqueci como é que fala. Cante aí um louvorzinho que eu vou pensar aqui. Eu não vou conseguir cantar. Ah, não. Eu vou cantar pra vocês. Canta. Caneta azul. Azul. Não, gente. Eu vou contar uma história pra vocês. E ela não vem por quê? Eu falei. Então não vem aqui. Ela deve tá vindo aqui. Ela anda devagar. O José vai viajar. O sonho dele é andar de avião. Caiu. Voltou. Gente, a Val não está com sonhos. A garganta dela está inflamada. Eu não consigo cantar. Eu não consigo cantar. Eu falo com muita dificuldade. Parece ou não parece. Mas é. Fabiana quer saber se a senhora vai comprar coisas de confeitaria lá em São Paulo. Gente, olha. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu já tô pensando. Seria me levar a minha roupa pra poder ter o que vestir lá. Qual que eu tenho pra mim com meu dinheiro? Eu vou comprar tudo de coisa de confeite. A senhora fala pra Iracilda mandar um presente pra mim. Iracilda? Pede aí. Não, ela não tá assistindo. Não, mas ela vai ver depois. Ela vê todos. Iracilda gostosa. Manda um presente pra mim, viu? E como é o meu? Eu tô lá de Manaus? Tatiara. Tatiara, manda um presente pra mim aí. Sai do shopping. Tatiara, nem te conheço, Maria. Não, mas eu tô pedindo. Voltou. Voltou a internet? Aqui. Ai, que beleza. É alisado, hein, minha filha? Obrigada, Viviane. Muito obrigada. E esse lado aqui te acusou? Por esse seu elogio. Recurtou? Não tem roupa nele. Não tem roupa nele. Quando eu voltar em Manaus? Então, a gente tem um aqui, uma bola, uma estela e pronto. Como é que? E esse laranja que eu tenho que fazer pintado, então? Colocando com pincel. Vamos ver se a gente consegue? Vamos lá. Prazeres, Marinho. Uma semana depois, conseguiram encontrar o modelo do gole. Agora nós vamos dar continuidade na nossa live. Ela ainda tem pra você dar dicas para elas terem mais encomendas. Bom, pessoal, essa questão aí, eu tenho bastante encomendas. Quem vê que vocês têm que ter a massa gostosa? É, e que vocês já tem gostoso. Já tem, né? Porque eu já passei tudo. Sim. Sem vender isso. Eu faço muita divulgação nas redes sociais. E também tem cliente que dá indicação. É. Mas eu cresci mais na propaganda boca a boca. Já fecha logo. Rápido, imediatamente. Foi assim que eu cresci. Rapidinho. Graças a Deus. Vai ter, Vicente? Não. Tá cheio. Só que eles ficam vazando, né? Vem pra cá, né? Só. Tá congelada isso aqui, tá lindo? É fora da geladeira. Calinha do céu. Não sei nada, não, minha filha. Agora o problema é no... Agora vai ficar azul mesmo, viu? Ela chega, calma. Ela chega. Só não tem o que? Eu não tenho o que? Mas nem o que não. Só tem o que. Edelma, eu tenho vontade de conhecer essa ponta negra aí. Porque meu cunhado morava aí. Ele disse que é tudo de pão. Ela vai passear e vai trabalhar ao mesmo tempo. Eu fui na ponta negra, Mariana. E aí? E eu não tenho vontade. Porque tem o que lá? O que ela? Vai lá na rua, que é muito mais bonito. Ela vai sair daqui amanhã e vai chegar aí terça-feira. Em São Paulo. Vai ser isso aí. Né? É, mas porque eu vou ficar um pouco menor. Eu vou ficar dois dias lá. Sacou? Ela vai passar... Dois dias nada. É? A senhora vai sair daqui amanhã nove horas. Ela vai chegar lá oito horas e vai passar só o dia todo de domingo. Né, não? Vai sair na segunda-feira? Na terça. De manhã. Né? Depois das duas. Pra mim, você vai sair na segunda. Não. Eu vou cumprir em antecedência pra eu descansar, ficar um pouco sem sua cara. Tá? Vocês estão ouvindo? Ao vir, trazendo as pessoas. Vocês estão ouvindo isso? Depois que eu falo que eu vou embora pra bem longe, ela fala que eu vou abandonar ela. Eita, Mariana. Isso, ela vai namorar, vai passear, vai curtir. Vocês entendem, é uma folga, assim. Eu mereço, né? Viu, Jean? Diz, coitada de mim. Ela fala assim, mas eu sei que ela vai ficar morrendo de saudade de mim. Né? Ó, que lixo. Esse daí... Esse daí foi entendido como não. Você entender, né? Sim, Lauriene. Vai de avião. Cícero, se tu me mandar passagem, eu vou baixar uma pessoa até caminhando. E precisa de passagem? Né? Se vai caminhar, não precisa de passagem. É, Fabiana, é a lua de mel. Que eu nunca tive, né? É a lua de mel que ela nunca teve, agora vai ter. A lua é de mel. Sim, Ana Cristina, ela vai acompanhada do esposo, José. José. Meu love, Mariana. And love baby dela. Mariana, Ana Cristina, é que é noiva do rapaz da Alemanha. É, eu vi o bofe dela. É, o bebê que eu já disse. Mariana, pessoal, deixa eu falar um negócio pra vocês. Ana Cristina. Eu vou falar. Tá? Eu vou falar, posso? Pode. Ana Cristina mandou a foto do bebê dela. Só que o bebê dela passou na casa. Eu pensei que era um bebê de dois anos, mas um bebê de 80 anos, 90 anos. 100 anos. A Mariana queria ficar com o boy da outra, acredita? Não, gente, o Santiago não vai, porque o Santiago não pode viajar. Gente, você já viu uma de mel no Santiago? Hum, o Santiago é... Atrapalha. Tô sabendo, Ana Cristina, teu bebê é só teu bebê. Claro, né, gente, lógico. É óbvio. Não é um bebê, não. É um bebezão. Brancão. Tu é do... É um alemão, né, Mariana? Meu pai também casar com um alemão. Tu não gosta de alemão, não? Tu gosta de preto? Não. Minha tia é de preto. Tô rezando pra minha filha ser branca. Se puxar pra mim, pra tu, né, Mariana? Né? Mas não vai puxar, não. Porque se puxar pra minha família, vai ser pretinho. As coisas que a gente quer nunca acontecem aqui. Eu pinto ela. Como um balde de tinta. Como um balde de tinta, quando eu for sair, dá uma pitadinha aqui. Eu tô vendo, né, Mariana? É isso aí. Não, eu não vou fazer chá de revelação, não. Isso daí é dor de cabeça. Eu sou... Não tem... E andar com um bilhetinho, papelotinho, convidando os outros pra tá... E um negócio de beber de chá, de essas coisas, não. Me dá presente, vem aqui logo, me dá e pronto. Andar com bilhetinho? E gasta. Eu já vou comprar o beijo do menino. O negócio aqui, beijo de chá de revelação, de chá de menino. Eu já sei o que é, o que é que eu vou ter? Tu sabe, Mariana? Sei. Eu sinto as minhas influências. Ixi. Tu acha que é o que, né, filha? Falar que minha mãe... Tu sabe da mesma estranha, menina. Fala, mãe. Fala, mãe, obrigada. Tu acha que é o que, Mariana? Menina. Menina, né? Menina. Já mexeu alguma vez? Não. Pois é, menina mesmo. Só sinto de ver quando umas... Fiz gatinha. Igual a senhora tem coisinha de trabalho dentro. Só que eu não é menina, não, Mariana. Não, mas a das mamães... Cadê a história, cadê? Cadê a história. É a Larinha, Leide. A Larinha. A tua filha? É, ela deram o nome de Larinha pra minha menina aqui. Será, Mariana? Será, Mariana? A Ana Cristina disse que o bebê dela tá meio resfriado. Ele só vive resfriado, esse bebê dela, Mariana. Só vive doente, bichinho. E acho que ele tem problema. Rapaz, eu também... Eu tava achando que também ia ser um menino, né? Mas as esperanças foram pro zéguo abaixo. Queria tanto o homizinho. Bonitinho. Pessoal, olha. Não precisa hidratar o chantilly. E vai ficando desse jeitinho aqui, ó. Lisinho. Perfeito. Já sai hidratado da batedeira. Como que hidrata? Ah, tá. É batendo, tá? É batendo que faz com que ele fique mais... Com a espessura do chantilly pra espátula, de Mara. Não tem, não, né? Ela quer saber a espessura do chantilly pra espátula. Dô o dedo pra ele. Um dedo. Eu tô lendo, Delma. Tô lendo devagarzinho. Do meu jeitinho. Lendo um bocado pra tudo, Mariana? Aham. Carlinho, vamos fazer o seguinte. Eu quero que você me dê aí um... Um branco com... Com coral. Tem coral lá, que é da... Grand Chef, eu acho. Vê lá. Quanto custo o chantilly? Qual tamanho do bolo? Que dá uma caixa. Camila, quer saber? Quanto de chantilly dá um bolo que gasta uma caixa? Um bolo que gasta uma caixa de chantilly? 4, 30. Chantilly Amélia! Agora um chantilly branco. Vou fazer as misturas. Quanto de chantilly você usou pra fazer esse bolo? Esse aqui não foi nem um litro não, pessoal. Eu gosto de bolo alisado porque é economia de chantilly. E nada, Camila? Eita, além do outro, né? Do outro. Ganete, Carlos Baqueri. Baqueri é a pergunta. A pedira é o melhor pedira dos Estados Unidos. Boa tarde, Margarete. Eu acho que esse não vai dar certo, não, Mariana. Ali, o laranja mesmo, traz. Não, o laranja mesmo, dá barro. É, gente, não é, Mariana mesmo. Oxe, esse aí é o quê? Não, ele é coral. É, Laurinha, a menina é mais preguiçosa, só mexe com mais tempo. A Ana Cristina quer saber se ela vai fazer live durante a viagem. Não, isso não aconteceu, não. Aconteceu, olha, gente, o que aconteceu. Vai? Vou fazer live, sim, claro. O que eu vou perder? Gente, pra você ir pra Bahia da curso. Como que eu faço pra ir pra Bahia? Pega o avião e vai, né, Mariana? É. Simples. Cadê o pincel? Não, pincel. Simples, fácil e prático. Carlinhos, vai telefonando. É o que eu vou ligar pra mim. Esse aí mesmo, hein? Uhum. Camila de Sonsera gravar viagem. Boa tarde, Irani. Boa tarde, Mário. Quando volta com a Zaitê. Quando volta com a Zaitê. Gente, só sai de uma coisa. Vocês vão ficar esse tempo tudo de ensinagem, ó. De boa. Vão ficar só com o live das viagens dela mesmo. Tá entendendo? Porque... Porque é porque é mesmo. E é porque é, hein, Mariana? E ninguém quer colaborar comigo, não. Um dia eu consigo alisar assim, perfeito. É, aí a gente vem e faz de sério ver esse vídeo. Rapaz. Porque a história não aplicou com o saco e fez aquele granal? Eu acho que eu vou fazer isso mesmo. Deixa eu ver. Eu não vou nem deixar ninguém ver isso. Ninguém vai ver. Ninguém merece, né? Ver isso. Quem perdoa? Ninguém perdoa, não. Oi? Ana Cristina, o YouTube não tá avisando porque eu não pego as encomendas. Que encomendas? Dos bolos. Ah, não. Não fala isso, não. Vamos pegar. Vamos pegar. Calinho. Não vou pegar pra calinho que eu vou feitar. Por isso que? Calinho que eu vou feitar hoje aqui. Eu comprei saco. Acho que tá ali naquela sacola. Cláudia, oi para Gurupi Tocantins. Pra onde? Gurupi Tocantins. Tocantins. Minha mãe não foi demais pra Tocantins. Que legal. Me dá uma espátula rapidinho pra me fazer uma textura aqui. Não, textura. Lá, vai sim. Não é essa. Nem. Vou usar essa. Jaqueline disse que está linda a Jaqueline feita. Ela nem viu a feiura. Dá um saco. Que Belo Horizonte. Pra você ir pra Belo Horizonte. Como tu tá, Maria? Não entra pra Belo Horizonte. Pega o avião, né, Maria? Gente, a gente está na cozinha. A gente está na cozinha. Só que a gente mudou de posição. Só mudou no lado. Mudou a diagonal. Qual é o nome? A diagonal. É, mudou a diagonal da posição da filmagem. Eu tentando explicar. Faz mais laranja nesse caso, tá? Gente, sem aplicação de bico, tá? Só mesmo pra fazer o... Com o nome? Ganache. Com o nome do negócio. Uberaba, Minas Gerais. Né, né, Cristina? Se tu viesse pra cá, onde dá nós? Quando a avó chegasse, nós estaríamos... Só burrada. Boa tarde, Elisama. Deus te abençoando. Sou do Rio. Olha, gente, como ela tá bonita. Vai fazer um efeito bem legal. Esse bolo é o tema do Goku, Camila. Goku. Vou colocar um pouquinho de chantilly lá, tá? Tá lindo. Quer dizer que o Santiago já quer vir pra casa, é que ela... Uhum. Isso aqui tudo se resolvia se a Fernanda tivesse feito o topper, né? Aqui pra baixo, né, Mariana? Também recorre. Uhum. É. É. Não, gente, não é Karine, não. É Kaline. Kaline. Line. Tem assim, a Line mistura com Karine. Aí fica Kaline. Né, Kaline? É. Só dá tanto nome aí, Kaline. Não é K. É. B com A, B com E, B com E, B e Caçarola. K. É. Isso, não é Line, é. Viu, gente? Escutaram, não escutaram, não. Que a gente falava do barco, só o Lino. Caçarola. Hum, se hoje eu posso misturar vermelho com preto pra ficar tudo no tom de preto? Não. Não, não vai ficar, não. Vai mudar de cor, com certeza. Vai ficar a cor do Flamengo, gente. Vocês não estão entendendo isso, não? Não, a Karine, não vai tirar as férias. Nós vamos tirar as férias só no final do ano, quando entrarmos de férias da escola. Isso aí vai ser umas férias, ou férias, que eu vou comer bastante galinha no Terinho. Cláudia, a minha massa não ficou boa igual a sua, por quê? Mas eu vou conseguir. Vai tentando. Vai. Olá, Delícias da Vera. Bolo lindo. Em cima é branco, né, Mariana? Branco. Eu? É. É. Amém. Mila, quer saber a medida da xícara da senhora, se é 200 ou 240? 200, pessoal. Eu utilizo a medida de 200 e... De 200 ml nas xícaras. Durmo nada, né, Cristina? Eu não durmo muito nada, minha. Eu durmo na escola. Deixo pra dormir na escola. É tema do Goku, gente. Pra quem chegou agora do Goku. Na escola ela dorme, que é beleza. Durmo os quatro tempos de aula, se deixarem. Só acorda na hora de matemática, porque o som não passa. Não, o som não passa. Deixa eu ver. Aqui. Vamos combinar que esse bolê é feio, né? Deixa eu ver. A pessoa pega um... Não, fica quieta, que é melhor o que vai que a colher. Me manda, Calilinha. Me manda. Só pra pro mangá, né, Mariana? Ah. Não, eu tô no terceiro ano. Eu não vou repetir, não. Se eu repetir, a minha mãe me mata. Ela vai nem querer saber se eu tô com preenha ou não. Ela me mata. Ela já disse? Ela me deu uma conversada, conversada, menina. Foi, Mariana? Foi. Ela disse o quê? Se tu faltar na escola, se tu esquecer que eu existo, que eu sou tua mãe, Sofia Duane. Tu vai ver o que eu vou fazer contigo. Eu vou te ensinar quantos passos e faz uma canoa. E se tu repetir de ano, Mariana? Tu já sabe, não sabe? Eu digo sim. Ih, meu Deus, ela não quer nem sonhar. Ela disse que não quer nem dormir pra sonhar, uma porra dessa. Nem dormir pra sonhar. Sabe o que a mãe fala assim? Que não quer nem dormir pra sonhar. É porque o negócio tá feio. Porque tá complicado, né, Mariana? É porque é, porque é mesmo. E é porque é. E é porque é mesmo. Aí eu tô, eu deixo pra dormir só assim, 10 minutos do primeiro tempo, 10 minutos do segundo, 10 minutos. Aí vou pro recreio, aí volto 10 minutos, aí no último tempo eu fico vigada, que é lá de matemática. Mariana, na hora do recreio, tu devia aproveitar pra dormir. Mas não dá não, porque eu tenho que ir lá pra fora pra merendar, porque senão não dou conta de estudar com fome. Porque aí, o professor disse, o professor disse que a gente não pensa não, quando a gente tá com fome, a gente fica meio desligada. Mas ela dorme, né? Como é que estudou, me dá o branco aí pra mim fazer em cima agora? Não, Rose, não vai ter live com nós, quando a Val estiver fora. Se eu me inscrever, eu faço a cabinha confeitando. Mas como vai ser no meu canal, vai ser pouca ainda. Não, pode fazer pelo meu canal, a Fernanda vai ficar com a senha aqui, tá vendo? Eu não, porque ela é cheia de vergonha, tudo feio. Eu vou amar. Meu Deus. E eu vou estar lá do outro lado, assistir e ir mandando de vocês, e ligando. Não é assim, é assim. E é porque, né? A Karine tem, mas não vai nem olhar pra câmera. A Karine não vai nem olhar pra câmera, a gente tá todo tempo indo pro bolo, todo tempo. E tu lendo as perguntas? E eu lendo, só lendo mesmo. E é porque é. E se não for, eu tenho que ir pra aquela brincadeira, daqueles programas que tem que ficar lendo aquelas perguntas lá, não tem que ler. Rapaz, meu marido. Quem é meu marido mesmo? Meu marido. Aqui do lado tinha onde, minha filha? Não, eu não vou fazer feio não, esse bolo não, Karine. Tá, chega. Eu sou Nora, e a Karine é uma meia-sobrinha. Karine é neta do marido e da mãe dela. É isso aí. Entendeu? E é o quê? O parentesco é esse aí de mim. O cara dela, eu tenho que mostrar essa cara aí, bichona. Lascada é pouco, não sei o repetidinho na mão daquela mulher. Só é baixa, mas é zangada, tá? Porra, diz toda mulherzinha baixa e é zangada. E a mãe é zangada. E a mãe é zangada, minha. Tem o primeiro puxão de orelha que eu peguei, como se fosse, e agora? Nem aquelas maranhas, essa velha, que pega... Traz o papel lá, por favor, limpa tudo isso aqui. Aquelas maranhas, essa velha, que pega a orelha do menino e ela enrola assim, ó. Ó, dobra assim pra baixo, não tem? É a tua, né? É a minha. Minha irmã Mazé tem 24 anos, se duvidar, ainda puxa a orelha dela. Sério? Não, me dá aí a bomba, rapidinho. A outra bomba. Ficou lindo, tá lindo, Val. Perfeito. Brilou. Brilou. Nós falamos brilhar a... Como é teu nome? A Naís. A Naís fala brilou. Val, ficou um espetáculo de brilho. O azul, quando começou, pareceu que não ia ficar tão azul. Agora olha aí como tá azul. Azul no mundo. Brilha agora. Ficou muito lindo, Val, né, Cristina? Que brilho é esse? Agora que é a hora do brilho, pessoal. Esse é um brilho brilhoso, né? É. Já viram um brilho brilhoso? Lá. E quando nós sair daqui, nós sairmos tudo brilhoso também, igual o bolo. Avisa, Fernanda, que o bolo que ela falou tá pronto. Dá entrega. Tá tudo pronto. Tá tudo pronto. Lindo. Esse contraste ficou top, a caça disso. Olha, gente. Top das galáxias. Vocês verem a diferença da foto do modelo. Vocês vão ficar arrasados. Eu não consigo fazer igual. Perdeu tudo, Ana Paula. Perdeu tudo. Pegou foto na escolinha da professora. Uau. Uau. Merequipes. Mariana, fala pra você que gosta de Merequipes aí. Eu lembro do Alexandre Larcan, mas eu não consigo mais falar. É Maraqueipes, ele fala. É Maraqueipes? Maraqueipes. Mas não é Maraqueipes. É Maracaipes. Pessoal, obrigada. Vocês tiveram paciência de ficar até aqui. Eu falo... Tem quantas pessoas? 259. Eu diria que vocês não é fã, tá? Porque vocês foram fortes hoje. Eu sou um verdadeiro fiel, tá? Porque hoje foi demorado. Não foi, Kalim? Foi. Duas horas? Kalim? Duas horas, 15 minutos, 12 segundos. Hum, cheiro. Cássia, eles passaram ruim, não, agora. Aham. Pra conversar mais um pouco. Deus me viu. Bateu uma prosa. Eu vou já caceta ou quase me comer. Eu também, que eu já tô pra desfalecer sentada. Eu tô de manhã, Mariana, de fome. Né? Né? Cheiro, meu povo. Até amanhã. Pathy Lopes agora que chegou, falsa. Chamou ele falsa? Que nem. Voltei, Mariana. Que agora que não chegou. Ei, Pathy. Daqui a pouco eu te ligo, amiga, tá? Só tu escolhi a Mariana ao vivo. Fazer uma chamada de vídeo pra tu brigar com ela. Cheiro, fui. Sim. E tu rau, bebe.